Da deliberação da mesa nº 2.737 de 2021, de 23 de março, desde... Duas horas e quatro minutos aberta neste instante a reunião extraordinária desta terça-feira. Vamos acompanhar. E a considera aprovada. A presidência solicita aos deputados um minuto de silêncio pelo falecimento do professor, entomologista, médico, ambientalista, escritor Ângelo Machado, que faleceu aos 85 anos de idade, responsável por uma obra com mais de 50 livros e contribuindo para a divulgação da ciência, inclusive atingindo as crianças. e que foi homenageado com seu nome em mais de 50 espécies de animais. Peço a todos um minuto de silêncio, portanto, em homenagem ao professor Ângelo Machado. E aí 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 A presidência. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. Comunicação da presidência. A presidência informa aos deputados que nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário do Legislativo de 21 de março de 2020, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Requerimentos de números 4.960, 5.129, 5.131 e 5.147 a 5.149 de 2020, do deputado Mauro Tramonte. Requerimentos números 5.053, 5.141 e 5.190 do deputado Coronel Henrique. Requerimentos números 5.054 de 2020, do deputado Gil Pereira. Requerimento número 5.056 de 2020, do deputado Roberto Andrade. Requerimentos números 5.128 e 5.159 de 2020, do deputado Celinho Citrocel. Requerimento número 5.133 de 2020, do deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos números 5.134 a 5.136, 5.138 e 5.139 da Comissão de Saúde. Requerimentos números 5.143 e 5.144 de 2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimentos números 5.145 e 5.185 de 2020, do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos números 5.150 a 5.152 de 2020, do deputado Noraldino Júnior. Requerimentos números 5.154 e 5.169 da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimentos números 5.155 e 5.163 de 2020, da deputada Marília Campos. Requerimento número 5.156 de 2020, do deputado Doutor Jean Freire. Requerimentos números 5.161, 5.187 e 5.189 de 2020, da deputada Delegada Sheila. Requerimentos números 5.165 e 5.167 e 5.170 a 5.173 de 2020, da deputada Leninha. Requerimentos números 5.174, 5.177, 5.179, 5.183 e 5.184 de 2020, do deputado André Quintão. Requerimentos de comissão número 6.851 a 6.851 a 6.853 de 2020, do deputado Léo Portela. Requerimento de comissão número 6.855 de 2020, do deputado Mauro Tramonte. Requerimento número 6.858 de 2020, do deputado Douglas Melo. Requerimentos de comissão número 6.860 de 2020, do deputado Cleitinho Azevedo. E requerimentos de comissão número 6.862 e 6.863 de 2020, do deputado Gustavo Santana. Ciente, publique-se. Requerimentos a serem submetidos à votação. Vem à mesa o requerimento ordinário número 835 de 2020, dos membros do Colégio de Líderes, e que requerem seja realizada reunião especial, para a qual seja convidada a secretária de Estado de Desenvolvimento Social para prestar pessoalmente informações sobre gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia do novo coronavírus, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. Em votação ou requerimento, as deputadas e os deputados que o rejeitem, manifestem pelo chat online em até um minuto. Em votação ou requerimento, as deputadas e os deputados que o rejeitem, em votação ou requerimento, as deputadas e os deputados que o rejeitem, Não havendo nenhuma manifestação, está aprovado o requerimento. A presidência, tendo em vista a aprovação nesta reunião do requerimento ordinário nº 835, de 2020, determina seja convidada a secretária de Estado de Desenvolvimento Social para comparecimento em reunião especial a ser realizada nesta Casa no dia 8 de abril de 2020, às 13h, a fim de prestar pessoalmente informações sobre gestão e atuação de sua secretaria no combate à pandemia do coronavírus, nos termos do artigo 54 da Constituição Estadual. Mesa da Assembleia, 7 de abril de 2020. Vamos suspender por alguns minutos a nossa reunião. E tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposições de caráter urgente será realizada de forma remota, com recursos de áudio e vídeo, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação pelo processo nominal realizado por meio de chamada dos parlamentares em ordem decrescente de idade do mais idoso para o mais novo. Ao ser chamado pelo presidente, o parlamentar deverá se identificar e, em seguida, expressar verbalmente seu voto, sim, não ou em branco, para cada um dos quatro projetos constantes na pauta da reunião. Essa presidência reafirma que, como são quatro projetos, é necessária a brevidade de cada um dos deputados, solicitando que não se estendam em outros comentários que não expressar verbalmente o seu voto. Após a proclamação do resultado da votação pelo presidente, não será mais permitida retificação de voto. A presidência considera a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicita às deputadas e os deputados que façam sua inscrição pelo chat online a partir deste momento, manifestando-se expressamente declaração de voto. Está aberta a inscrição para declaração de voto. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do horário previsto para o início da reunião. Para qualquer esclarecimento, quanto ao processo de votação remota, estabelecemos os critérios já reconhecidos pelos deputados. A presidência informa que, na próxima semana, votaremos através do sistema Sileges, sistema mais seguro, mais ágil para a votação. É importante que cada deputado faça o download, faça o download abaixo do aplicativo no seu celular ou no seu computador e entre com o seu login e sua senha, para que na próxima semana possamos votar. Usaremos o método de remoto de fala e de imagem só para as discussões e votações e declarações de voto. Os deputados irão votar automaticamente na próxima semana, através do Sileges. Iremos agendar para a próxima segunda ou terça-feira o início dos testes e solicito a participação de todos para que, ao agendarmos a próxima reunião, possamos ter agilidade no processo de votação. Votação em turno único do projeto de resolução número 22 de 2020 do deputado Glaicon Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Contagem, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatora da matéria a deputada Andréia de Jesus. Indaga de vossa excelência se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, a relatora, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Aparecer do plenário para turno único do projeto de resolução de número 22 de 2020, relatório. Por meio do ofício de número 34 de 2020, o prefeito do município de Contagem, Minas Gerais, submete à apreciação da Assembleia o decreto de número 1537 de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no município de Contagem, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus COVID-19. Publicado no diário do Legislativo, em 6 de abril de 2020, e reconhecimento do seu caráter urgente, foi o projeto de resolução incluído nos termos do acordo do acordo de líderes de 20 de março de 2020, na ordem do dia, para apreciação. Fundamentação. O decreto municipal, supracitado, foi submetido à apreciação da Assembleia para fins do disposto do artigo 65 da lei complementar número 101, de 4 de março de 2000, lei de responsabilidade fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos, financeiros, decorrentes da pandemia causada pelo COVID-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal do limite de percentual da receita corrente líquida estabelecidas pela lei de responsabilidade fiscal para cada poder ou órgão, artigos 23 a 70. da divisão, da dívida consolidada aos seus limites do artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9 da lei de responsabilidade fiscal. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia coronavírus, COVID-19, já que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal, na justificativa que acompanha o decreto de calamidade, as medidas necessárias para proteger a população do vírus, que desacelera a taxa de contaminação e evita o colapso do sistema de saúde, implica inevitavelmente forte desaceleração também das atividades econômicas, uma vez que, dentre as medidas, há uma redução da interação social, diminuição dos trabalhadores e atividade e fechamento temporário do comércio e indústria. Nesse contexto, não resta dúvida, em vista do panorama mundial, de que as razões suficientes para o reconhecimento da pandemia internacional do coronavírus, como uma situação anormal, passiva de enquadramento no estado de calamidade pública, é imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do decreto de número 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu, em seu âmbito federal, a situação da pandemia como calamidade pública, bem como essa Assembleia Legislativa reconheceu, por meio da resolução de número 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando a decretação pelo governador. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto da resolução de número 22 de 2020, na fórmula original. Votação em turno único do projeto de resolução número 23 de 2020, do deputado Gleicon Franco, que reconhece o estado de calamidade pública no município de Coronel Fabriciano, em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus. A ferida é caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatora da matéria, deputada Andréa de Jesus, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, relatora, deputada Andréa de Jesus. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução de número 23 de 2020, relatório, por meio desse ofício de número 35 de 2020, o prefeito municipal de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, submeteu a apreciação da Assembleia, o decreto de número 7.187, de 22 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública no município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, em virtude da pandemia do coronavírus e de outras providências. Doenças Infecciosa Viral, Código Cobrade, Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, de número 1.5.01.1.0. Publicado no Diário do Legislativo, de 6 de abril de 2020, é reconhecido seu caráter urgente, foi o projeto de resolução incluído nos termos do acordo de líderes de 20 de março de 2020, na ordem do dia para apreciação. A fundamentação. O decreto municipal, supracitado, foi submetido à apreciação da Assembleia Legislativa para fins dos dispostos do artigo 66 da Lei Complementar, de número 101, de 4 de abril de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Segundo o tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem de prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal, nos limites percentuais da receita corrente líquida, estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, para cada poder ou órgão, artigos 23 a 70. B, da dívida consolidadas aos limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho previsto no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se da medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia coronavírus Covid-19, que, conforme ressaltado pelo prefeito municipal, na justificativa em que acompanha o decreto de calamidade, não há leito suficiente para acolher os que necessitam no sistema público de saúde municipal e nem na rede particular da região. Complementando que a cidade de Coronel Fabriciano recebe diariamente grande número de pessoas de várias cidades da região, bem como os cidadãos recebem na cidade, transitam por outras cidades e pela capital estadual. Nesse contexto, não resta dúvida, em vista do panorama municipal, de que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia internacional do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo de número 6, de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação de pandemia como calamidade pública, bem como essa Assembleia Legislativa, reconheceu por meio da resolução de número 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na excele estadual, ratificando a decretação pelo governador. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução de número 23 de 2020, na forma do original. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus, relatora, votação em turno único do projeto de lei número 5.251, de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que institui a política de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família e da outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1, 2 e 3 que apresentou. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatora da matéria, a deputada Andréa de Jesus. Indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, a relatora, deputada Andréa de Jesus. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei de número 5.251, de 2018. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei e análise institui a política de prevenção à violência doméstica com a estratégia de saúde da família e de outras providências. publicado no diário do Legislativo em 21 de junho de 2018 e examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas número 1 a 3, que apresentou, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do acordo de líderes aprovados por decisão da mesa em 20 de março de 2020. incluindo o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou essa relatora para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa de número 2.737, de 23 de março de 2020. Fundamentação. A proposição em análise institui a política de prevenção à violência doméstica como estratégia de saúde da família, dirigida à proteção de mulheres em situação de violência e prevê, entre outras medidas, as diretrizes a serem seguidas na implementação da política e de ação como capacitação permanente dos agentes comunitários de saúde. A impressão e distribuição de cartilhas e outros materiais relacionados ao enfrentamento à violência doméstica em todos os domicílios abrangidos pela equipe de saúde da família, além das visitas domiciliares periódicas, visando a divulgação de informações sobre a Lei Maria da Penha e os direitos por elas assegurados. Ressalta-se que o projeto busca contribuir para a implantação de mecanismos destinados ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Nesse momento, sua tramitação nessa casa é extremamente oportuna e urgente, pois a pandemia de Covid-19, pela qual estamos passando, agravou esse tipo de violência. Em notícia vinculada pela ONU Brasil, o secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, lançou o apelo global para que se protejam mulheres e crianças que estão em casa durante isolamento social, recomendando para desacelerar o contágio. solicitou ainda que os governos tomem medidas para prevenir a violência contra as mulheres e forneçam soluções para as vítimas, como parte de seus planos de ação nacional contra o Covid-19. É imprecedível dar visibilidade às diferentes formas de violência, de expressão de violência baseada no gênero, bem como incrementar a atuação dos poderes do Estado em ações para prevenir, responsabilizar, proteger e promover os direitos das mulheres. Depriente-se, portanto, a pertinência para a proposição em comento, por constituir iniciativa não só razoável, mas também relevante e urgente no contexto atual da pandemia e isolamento. Pelo exposto, considero a viabilidade jurídica e o contexto meritório da proposição, manifestando, manifestamos pela sua aprovação, com vistas a aperfeiçoar o seu conteúdo original, apresentamos, ao final do parecer, o substitutivo número 1. Conclusão, diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei de número 5.251 de 2018, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado, com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicadas as emendas de número 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1, estabelece diretrizes para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado, por meio de atuação das equipes de saúde da família. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo número 1, na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado, e por meio de atuação das equipes de saúde da família, serão adotadas as seguintes diretrizes. Fomenta a divulgação de informações sobre o funcionamento da rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar no Estado. Inciso 2. Capacitação permanente dos profissionais de equipe de saúde da família na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 3. Promoção de orientação de acolhimento humanizado pela equipe de saúde da família, das mulheres em situação de violência e da garantia de encaminhamentos dessas mulheres ao serviço de rede de enfrentamento especializado, quando necessário. Inciso 4. Fomento e produção, sistematização e a divulgação de dados e informações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, com a cooperação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, visando aperfeiçoamento das políticas públicas de prevenção e enfrentamento desse tipo de violência. Inciso 5. Orientação das famílias nas visitas domiciliares realizadas pelas equipes de saúde da família sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 6. Proteção integral das crianças e adolescentes que reside junto com a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 7. Estimula a realização pelas equipes de saúde da família de notificação dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de preenchimento e encaminhamento adequado da ficha de notificação da violência, conforme os protocolos e orientações do Ministério da Saúde. Parágrafo único. Para os fins dos dispostos dessa lei, considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause sofrimento físico, psicológico ou sexual, dano moral e patrimonial, lesão ou morte, praticado no âmbito da unidade doméstica ou da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independente da orientação sexual da vítima. Artigo 2º. O planejamento, implementação e monitoramento das ações relativas às diretrizes de que trata essa lei serão feitas de forma articulada entre os órgãos competentes, polícia civil, polícia militar, na forma do regulamento. Parágrafo único. Os representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, serão convidados a participar do planejamento, da implementação e do monitoramento das ações do que trata o CAPT. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Muito obrigada, deputada Andréa de Jesus, cumprimentando a Vossa Excelência pelo seu relatório e também pela forma com que conduz a Comissão das Mulheres nessa casa. Ninguém melhor do que a Vossa Excelência para poder fazer um brilhante relatório a respeito da questão da violência doméstica e a prevenção desta violência. Vamos passar agora a votação em turno único do projeto de lei nº 1777, de 2020, da Mesa da Assembleia, que autoriza a Mesa da Assembleia a reduzir temporariamente, em casos excepcionais, a verba indenizatória em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e da outras providências. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2737 e 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relatória da matéria a deputada Andréa de Jesus, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sou em condições, presidente. Com a palavra, a relatora, a deputada Andréa de Jesus. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei de número 1799 de 2020, relatório. De acordo com a mesa diretora, o projeto de lei em análise autoriza a mesa da Assembleia Legislativa a reduzir temporariamente, em casos excepcionais, a verba indenizatória em razão de atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar e de outras providências. publicado no Diário Legislativo, em 6 de abril de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa em 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia, para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou esta relatora para emitir parecer sobre a proposição nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa de número 2.737, de 23 de março de 2020. Fundamentação. A proposição em análise objetiva a autorizar essa casa a promover uma redução no limite do valor de verba indenizatória devido aos parlamentares para o exercício do mandato eletivo. Essa medida de economia temporária e excepcional visa concentrar recursos para o enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causado pelo coronavírus. Destaca-se que, no contexto que se apresenta, é imperativa a adoção de medidas para conter a proliferação da doença e baixar as curvas de propagação, a fim de permitir que o sistema de saúde responda com qualidade os novos casos de doença. Nesse momento, todas as esferas do governo necessitam de recursos para adoção de medidas de combate à disseminação do vírus e para o tratamento da doença. As ações que devem ser deflagradas são emergenciais e exigem atuação governamental em diversas frentes. Não se trata apenas de agir no campo da saúde, mas em diversas outras áreas, como, por exemplo, na assistência social aos mais atingidos pelo efeito da pandemia. Conforme assinalado, a medida prevista no projeto é de inegável alcance social e extremamente importante para auxiliar o Estado e a sua população a enfrentar a pandemia de Covid-19 com segurança e eficiência. Quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais, entendemos que não há óbice à tramitação do projeto, já que a proposição em exame trata de matérias que se encontram inseridas no rol de competência dessa mesa. Relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários, é importante destacar, finalmente, que, na medida em que autoriza a redução dos limites de verba indenizatória devido aos parlamentares, a proposição possibilita direcionar a economia decorrente dessa redução para que o Estado possa investir no combate à epidemia do Covid-19. Conclusão, diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei de número 1799 de 2020, na forma apresentada. Esse é o relatório, presidente. A presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto de conformidade com a deliberação da mesa na Assembleia número 2737-2020. Afin de proceder à votação pelo processo remoto, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que, ao serem chamados, identifiquem-se e espessem verbalmente o seu voto. A presidência vai dar início ao processo de votação remoto do projeto de resolução. São, então, os projetos. Projeto de resolução 22 de 2020, projeto de resolução 23 de 2020, do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 5.251 de 2018 e do projeto de lei número 5.799 de 2020. Portanto, repetindo, projeto de resolução número 22 de 2020, projeto de resolução número 23 de 2020, substitutivo número 1 ao projeto de lei número 5.251 de 2018 e projeto de lei de número 1.799 de 2020, todos eles com parecer pela aprovação. Vamos iniciar, então, a chamada dos deputados. Iniciaremos pelo deputado Eli Tarquínio, deputado Braulio Brás, em seguida, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esta presidência, então, com o deputado Eli Tarquínio, indaga ao deputado Eli Tarquínio como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Boa tarde, presidente Agostinho Patruz, boa tarde, meus colegas deputados e deputadas. Eu, deputado Eli Tarquínio, voto sim aos dois projetos de resolução, número 1 e número 2, reconhecendo ou conforme o decreto de calamidade pública elaborado pelos prefeitos municipais de Contagem e coronel Fabriciano. Voto sim ao projeto de lei 5.251, barra 2018, na forma do substitutivo número 1. Voto sim ao PL 1799, barra 2020. voto sim ao parecer pela forma do projeto original. Muito obrigado, deputado Eli Tarquínio. Registrem-se os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Braulio Brás. Esta presidência indaga ao deputado Braulio Brás como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Eu, deputado Braulio Brás, voto sim nos quatro projetos. Os dois projetos de calamidade pública do município de Contagem de coronel Fabriciano, projetos de lei também 5.251, que voto também pela aprovação do projeto de redução da verba indenatória dos deputados em momentos de necessidade e ajuda ao poder público. Esses são os quatro votos. Meu senhor presidente, Agostinho Padroso. Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Registrem-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esta presidência indaga ao deputado Dalmo Ribeiro Silva como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Pois não, presidente. Boa tarde, a vossa excelência. O deputado Dalmo Ribeiro Silva vota ao projeto Resolução 22, sim. Ao projeto Resolução 23, sim. Ao projeto em seu substitutivo número 1, 5.251, sim. E ao projeto 1.799, sim. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sim. Nos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Luiz Humberto Carneiro, em seguida deputado Inácio Franco, e logo depois o deputado Arley Santiago. Começando então com o deputado Luiz Humberto Carneiro. Esta presidência indaga o deputado Luiz Humberto Carneiro, como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Boa tarde, meu caro presidente Agostinho, colegas, companheiros aí da Assembleia, nossos deputados e deputadas. O meu voto, o meu voto de Luiz Humberto Carneiro, nos dois projetos e resoluções, o 2022 e o 2023, meu voto é sim. E também nos PLs 52, 51 e também no 17, 99, o voto também é sim, meu caro presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Humberto Carneiro. Registre os votos do deputado. Passaremos agora ao deputado Inácio Franco. Esta presidência indaga o deputado Inácio Franco, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente Alistair. Deputado Inácio Franco vota sim aos projetos de resolução número 22. Meu voto é sim. Ao substitutivo número... Deputado Inácio Franco vota sim aos quatro projetos de resolução número 22. O deputado Inácio Franco vota sim aos quatro projetos. Deputado Inácio Franco vota sim aos quatro projetos de resolução número 23. Tivemos um problema aqui com a conexão do deputado Inácio Franco. Vamos voltar novamente, deputado. Pelo que esta presidência entendeu, eu, Vossa Excelência, vota sim aos quatro projetos. Deputado Inácio Franco, vota sim aos quatro projetos, é isso? Perdemos a conexão com o deputado Inácio Franco, em seguida falaremos com ele. Vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago. Esta presidência indaga o deputado Arley Santiago, como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Caro presidente, deputado Arley Santiago, votamos favoravelmente aos quatro projetos apresentados na tarde de hoje e relatados pela deputada Andréia. É assim que voto, senhor presidente? Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães, em seguida deputado Carlos Pimenta e logo depois o deputado João Leite. Esta presidência indaga o deputado Virgílio Guimarães, como ele vota os quatro projetos com parecer pela aprovação. Senhor presidente, deputado Virgílio Guimarães, vota sim aos quatro projetos. Vota com a relatora. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta. Esta presidência indaga o deputado Carlos Pimenta, como ele vota os quatro projetos. Presidente Agostinho, quero cumprimentar também as deputadas e deputadas. Diretamente de Montes Claros, nós votamos sim aos quatro projetos e temos algumas observações a fazer, mas vamos deixar para a declaração de votos. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado João Leite. Esta presidência indaga o deputado João Leite, como ele vota os quatro projetos, como parecer pela aprovação. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eminente relatora, deputado Andréa de Jesus, eu acompanho a relatora, senhor presidente. Eu voto sim nos projetos de resolução 22, mensagem encaminhada pelo prefeito Alex Freitas, de contagem, e na 23 de 2020, mensagem enviada pelo prefeito doutor Marcos Vinícius, coronel Fabriciano. E sim no PL 1799, e sim no PL 52-51. É assim que o deputado João Leite... Muito obrigado, deputado João Leite. Registre-se os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Zé Guilherme, em seguida o deputado Duarte Bechir, e logo depois o deputado Eli Grilo. Vamos, então, iniciando com o deputado Zé Guilherme. Essa presidência indaga como vota o deputado Zé Guilherme os quatro projetos com parecer pela aprovação. Muito boa tarde, presidente, deputado Agostinho Patros, caras deputadas, deputados, e o público geral que nos vê e ouve pela TV Assembleia. Em relação ao projeto de resolução 22 de 2020 e 23 de 2020, voto sim. No PL 5.251 de 2018, acompanha a relatora, a deputada Andréia de Jesus. E no PL 1799 de 2020, voto sim. É assim como vota o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Duarte Bechir. Esta presidência indaga ao deputado Duarte Bechir como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados. O deputado Duarte Bechir vota favorável aos dois projetos de resolução, como também acompanha a relatora no substitutivo número 1 do projeto de lei 52.51 e no PL 1799. É assim que vota, senhor presidente, o deputado Duarte Bechir. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado delegado Eli Grilo. Esta presidência indaga ao deputado Eli Grilo como ele vota os quatro projetos. Sr. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Gostaria de cumprimentar a deputada André de Jesus Eminete e Deus faleceres hoje de suma importância para esta casa. Direto do Triângulo Mineiro, Triângulo Sul, Uberaba, eu voto os dois projetos de resolução 22 e 23 sim. O projeto 5.251, projeto de lei, sim. E o projeto, o PL, de acordo com o substitutivo 1799, também sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eli Grilo. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Sávio Souza Cruz, em seguida o deputado professor Irineu e logo depois o deputado Roberto Andrade. Iniciando, então, pelo deputado Sávio Souza Cruz. Esta presidência indaga o deputado Sávio Souza Cruz como ele vota os quatro projetos. Deputado Sávio Souza Cruz, acompanha a relatora, tanto nos dois projetos de resolução, como nos dois projetos de lei. Acompanhe o voto sim, nos termos do relatório da deputada André de Jesus. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado professor Irineu. Esta presidência indaga o deputado professor Irineu como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente Agustin Patrus, sua excelência, relator André de Jesus, caros colegas deputados e deputadas. Os projetos de resolução 22 e 23 que estabelecem o decreto de calamidade pública das cidades de Coronel Fabriciano e Contagem e também no PL 5251, na forma do substitutivo número 1 e do PL 1799 de barra 2020. O deputado professor Irineu vota sim. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Registre os votos do deputado. Passaremos agora ao deputado Roberto Andrade. Esta presidência indaga o deputado Roberto Andrade como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputados. Boa tarde, nosso relator André de Jesus. O deputado Roberto Andrade vota sim, conforme o relatório da relatora nos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Marquinhos Lemos, deputado João Magalhães, e logo depois o deputado Selim do Citrocel. Vamos iniciar então pelo deputado Marquinhos Lemos. Essa presidência indaga o deputado Marquinhos Lemos como ele vota os quatro projetos. Muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado João Magalhães. Esta presidência indaga o deputado João Magalhães como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Acompanhe a relatora. Eu voto sim aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Por favor, registre os votos do deputado aos projetos. Ouviremos agora o deputado Selim do Citrocel. Esta presidência indaga o deputado Selim do Citrocel como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Deputado Agostinho Patroso. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Deputado Selim, vota sim pelos projetos de resolução número 22-2020 e 23-2020. Também vota sim junto com a relatora com relação ao projeto 5.251 na forma do substitutivo número 1. E também vota sim para o projeto de lei 1.799, presidente. De acordo e votando sim junto com a relatora, a deputada Andréa de Jesus. E deixo aqui os meus parabéns a ela pela brilhante apresentação e pelo brilhante relatório. Muito obrigado, deputado Selim do Citrocel. Reagiste os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Antônio Carlos Arantes, em seguida deputado Gil Pereira e logo depois a deputada Celise Laviola. Vamos iniciar então pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência indaga como vota o deputado Antônio Carlos Arantes os quatro projetos relatados pela deputada Andréa de Jesus. Deputado Andréa de Jesus. Temos problema com a comunicação do deputado Antônio Carlos Arantes. Em seguida tentaremos novo contato para ouvir os votos do deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira. Esta presidência indaga o deputado Gil Pereira como ele vota os quatro projetos. Só um minuto, deputado Gil Pereira. Estamos com um problema no microfone agora, ok. Pode falar o deputado Gil Pereira. Boa tarde, presidente Augustin Patrus. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O deputado Gil Pereira vota sim, acompanhando a relatora deputada Andréa de Jesus nos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola. Esta presidência indaga como vota a deputada Celise Laviola os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. E a deputada Celise Laviola vota sim nos projetos de resolução 22 e 23 de 2020. E vota sim também, acompanhando a relatora nos projetos de lei 5.251 de 2018 e 1.799 de 2020. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Registro os votos da deputada. Vamos ouvir agora a deputada Marília Campos, em seguida o deputado Leonidio Bolsas e logo depois o deputado Alencar da Silveira Júnior. Vamos ouvir em primeiro lugar a deputada Marília Campos. Esta presidência indaga como vota a deputada Marília Campos os quatro projetos. Senhor presidente, Agostinho Batruz, deputada Andréa de Jesus, nossa relatora. eu voto sim ao PL 22 de 2020, voto sim ao PL 23 de 2020, voto sim ao PL 52 de 51, com substitutivo número 1, e também voto sim ao PL 1799 barra 2020. Muito obrigado, deputada Marília Campos, que também presidiu no ano passado a comissão das mulheres nesta casa e que logo em seguida passou a presidência a deputada Andréa de Jesus. Vamos ouvir agora o deputado Leonidio Bolsas. Esta presidência indaga o deputado Leonidio Bolsas, como ele vota os quatro projetos. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu, deputado Leonidio Bolsas, voto sim aos quatro projetos de lei e de resolução nessa pauta de hoje da Assembleia, no dia, que dia que é hoje mesmo, gente? Presidente... Dia 7. Dia 7, todos os projetos dia 7 de abril. Muito obrigado, deputado Leonidio Bolsas, registro os votos do deputado, ouviremos agora o deputado Alencar da Silveira Júnior. Esta presidência indaga como voto o deputado Alencar da Silveira Júnior os quatro projetos. Presidente, quero parabenizar a relatora Andréa de Jesus, acompanho o voto dos quatro projetos e quero parabenizar também, presidente, o prefeito Alex de Freitas pelo bom trabalho e firme que está fazendo na cidade de Contágio. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, não resistem-se os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados. Rosângela Reis, Sargento Rodrigues e Coronel Sandro. Iniciando pela deputada Rosângela Reis, esta presidência indaga a deputada Rosângela Reis, como ela vota os quatro projetos. Sr. Presidente, deputado Agostinho Patrus, diretamente de Patinga, do Vale do Aço, estou aqui votando o projeto de lei, o projeto de resolução número 22 de 2020 e o projeto de resolução 23 de 2020, que declara calamidade pública nos municípios de Coronel Fabriciano e Contagem. Voto sim, presidente. E voto também sim ao substitutivo, número um, do projeto de lei 5.251. Voto sim também ao projeto de lei 1.799 de 2020. Muito obrigada, deputada Rosângela Reis. Vamos ouvir agora o deputado Sargento Rodrigues. Esta presidência indaga o deputado Sargento Rodrigues, como ele vota os quatro projetos. Sr. Presidente, diretamente do nosso gabinete, cumprindo o expediente normal, nós votamos sim os quatro projetos, cuja relatora é a deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes, que retornou à sala de reunião. Ouvimos então e questiona o deputado Antônio Carlos Arantes, como ele vota os quatro projetos. Estamos com problema com a conexão do deputado Antônio Carlos Arantes. Em seguida, ouviremos o voto do deputado Antônio Carlos Arantes. Ouviremos agora os deputados André Quintão, Leninha e Betão. Essa presidência vai ouvir agora o deputado André Quintão. Indago a vossa excelência, deputado André Quintão, como vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde à relatora Andréa de Jesus, caros e caras colegas deputados e deputadas. Eu voto sim no projeto de resolução 22-20, 2020. Voto sim no projeto de resolução 23-2020. Voto sim no substitutivo número 1 ao projeto de lei 5.251-2018. E voto sim ao projeto de lei 17-99-2020. Esses são os votos do deputado André Quintão. Muito obrigado, deputado André Quintão. Não registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Leninha. Esta presidência indaga como vota a deputada Leninha os quatro projetos. Boa tarde, presidente, colegas, deputadas e deputados. Boa tarde, vocês acompanham a TV Assembleia pelos canais de comunicação. Eu parabenizo a relatora Andréa de Jesus. Acompanhe a relatora nesta votação. Portanto, voto sim nos dois projetos de resolução e voto sim nos dois projetos de leis apresentados por ela. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, deputada Leninha. Regisse os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Betão. Esta presidência indaga ao deputado Betão como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. Sr. presidente, o deputado Betão acompanha a relatora Andréa de Jesus e vota sim nos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Betão. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Ione Pinheiro, em seguida o deputado Bosco e logo depois o deputado Fernando Pacheco. Vamos começar então pela deputada Ione Pinheiro. Essa presidência indaga a deputada Ione Pinheiro como ela vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. A deputada Ione Pinheiro acompanha a relatora, deputada Andréa de Jesus, votando sim nos quatro projetos. Parabéns, deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Regisse os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Bosco. Esta presidência indaga o deputado Bosco como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Deputado Agostinho Patrus. Deputado Bosco, diretamente aqui do nosso escritório regional, em Araxá, vota sim aos projetos de resolução 22, 23, e vota sim também no substitutivo de número um do projeto 52, 51, e vota sim também, senhor presidente, no projeto de 1.799, de iniciativa da mesa diretora. Parabéns, e o nosso voto é sim também nesse projeto. Muito obrigado, deputado Bosco. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Fernando Pacheco. Esta presidência indaga o deputado Fernando Pacheco como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Eu, deputado Fernando Pacheco, estou em Cataguase, na Zona da Mata. Acompanho os pareceres da relatora Andréa Jesus e voto sim ao projeto de resolução 22, de 2020. Sim ao projeto de resolução 23, de 2020. Voto sim ao substitutivo número um do projeto de lei 5.251, de 2018. E voto sim ao projeto de lei 1.799, de 2020, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Gustavo Mitre, logo depois o deputado Glaicon Franco e depois o deputado Neilando Pimenta. Iniciando então com o deputado Gustavo Mitre. Esta presidência indaga o deputado Gustavo Mitre como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos deputados e deputadas. Eu voto sim aos quatro projetos. ao projeto de resolução 22 e 23, de 2020, ao substitutivo número um do projeto 52 e 51, de 2018, e ao 17 e 99, de 2020. Voto do deputado Gustavo Mitre. Sim aos quatro projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Ouviremos agora, e registre os votos do deputado, ouviremos agora o deputado Glaicon Franco. Esta presidência indaga o deputado Glaicon Franco como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, novo presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patruso, deputados, deputados, público que nos acompanha pelas mídias digitais. O deputado Glaicon Franco vota sim ao projeto de resolução 22 de 2020. Vota sim ao projeto de resolução 23 de 2020. vota sim ao substitutivo número um do projeto de lei 52 e 51 de 2018, brilhantemente apresentado pela relatora deputada André Jesus. Vota sim ao projeto de resolução 23 de 2020. Vota sim ao projeto de lei 52 e 51 de 2018, brilhantemente apresentado pela relatora deputada André Jesus. Gostaria de cumprimentar a sensibilidade da mesa dos deputados, deputadas. Com certeza será um projeto de muito valia, essa economia no combate à doença provocada pelo coronavírus. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. A presidência solicita aos deputados que deixem as suas considerações para o final da reunião na declaração de voto. Ouviremos agora o deputado Neilando Pimenta. Esta presidência indaga como voto o deputado Neilando Pimenta aos quatro projetos. Boa tarde, caro presidente, deputado Agostinho Patruzzi. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Deputado Leilando Pimenta, vota sim ao projeto de resolução nº 22 e 23. Vota sim ao substitutivo nº 1 do projeto de lei 52 e 51 de 2018. E vota sim ao projeto de lei 1799 barra 2020. Assim vota o deputado Neilando Pimenta, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Neilando Pimenta. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados. Oswaldo Lopes, logo em seguida o deputado coronel Henrique, logo depois o deputado doutor Wilson Batista. Vamos iniciar então pelo deputado Oswaldo Lopes. Esta presidência indaga o deputado Oswaldo Lopes como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, meu dignício, presidente. Boa tarde, deputados e todas as deputadas. Eu, deputado Oswaldo Lopes, voto sim nos projetos de resolução nº 22 e 23, no projeto de lei 1799 barra 2020 e no substitutivo nº 1 do PL 52 e 51 barra 2018. Um grande abraço, viu, presidente? Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado coronel Henrique. Esta presidência indaga o deputado coronel Henrique como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, o deputado coronel Henrique vota sim nos quatro projetos e respectivos pareceres. É assim o meu voto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado doutor Wilson Batista. Esta presidência indaga o deputado doutor Wilson Batista como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, presidente Agostinho Passos. Eu, deputado doutor Wilson Batista, sou pela aprovação das quatro questões, conforme relato pela deputada Andréia de Jesus. Muitíssimo obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Wilson Batista. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Carlos Henrique, em seguida o deputado doutor Paulo e logo depois o deputado doutor Jean Freire. Iniciaremos então pelo deputado Carlos Henrique. Esta presidência indaga ao deputado Carlos Henrique como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas. O deputado Carlos Henrique vota favoravelmente aos projetos 22 de 2020, 23 de 2020, ao substitutivo número 1, ao projeto de lei 52 e 51 de 2018, e especialmente ao projeto 1799 de 2020, que permite à mesa da Assembleia deliberar sobre a redução da verba indenizatória. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado doutor Paulo. Esta presidência indaga ao deputado doutor Paulo como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. O deputado doutor Paulo vota sim aos projetos de resolução 22 e 23, vota sim ao projeto de lei 52 e 51, e vota sim ao projeto de lei 1799. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado doutor Jean Freire. Esta presidência indaga ao deputado doutor Jean Freire como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Parabenizo a deputada Andréa pelo belíssimo relatório de todos os projetos. Diretamente do Jequitinhonha, eu, deputado Jean Freire, voto. No parecer de resolução 22, sim. Parecer de resolução 23, sim. Projeto de lei 1799, sim. E o projeto de lei 52 e 51, de acordo com o substitutivo número 1, sim. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados. Deputado Fábio Avelar, deputado Elismar Prado, e logo em seguida o deputado Mário Henrique Caixa. Vamos iniciar pelo deputado Fábio Avelar de Oliveira. Esta presidência indaga o deputado Fábio Avelar como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Deputado Fábio Avelar, senhor presidente, vota sim aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Fábio Avelar. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Elismar Prado. Esta presidência indaga o deputado Elismar Prado como ele vota os quatro projetos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente. O deputado Elismar Prado vota sim em todas as proposições apresentadas na ordem do dia de hoje, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Mário Henrique Caixa. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Deputado Mário Henrique Caixa vota sim para os projetos de resolução 22 e 23 de 2020. Mário Henrique Caixa vota sim também aos projetos 52, 51 e 17, 99 de 2020. Aqui diretamente do meu gabinete e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em Belo Horizonte. Devolvo a palavra a vossa excelência. Muito obrigado, deputado Mário Henrique Caixa. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Charles Santos, em seguida o deputado Betinho Pinto Coelho e logo depois o deputado Noraldino Júnior. Vamos iniciar pelo deputado Charles Santos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patrus, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores. O deputado Charles Santos vota da seguinte maneira. Aos projetos de resolução 22 e 23 de 2020, o voto é sim ao projeto de lei 52, 51 de 2018, na forma do substitutivo número 1 apresentado, o voto também é sim, senhor presidente. E especialmente ao projeto de lei 17, 99 de 2020, o voto também é sim. Assim vota, senhor presidente, o deputado Charles Santos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Betinho Pinto Coelho. Esta presidência indaga o deputado Betinho Pinto Coelho, como ele vota os quatro projetos apresentados. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas. O deputado Betinho Pinto Coelho vota sim aos projetos de resolução 22 de 2020, 23 de 2020. O deputado Betinho Pinto Coelho vota sim ao projeto de lei 52, 51 de 2018 e ao projeto de lei 17, 99 de 2020. E parabenizo a relatora, o deputado Andréa Jesus. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Noraldino Júnior. Esta presidência indaga o deputado Noraldino Júnior, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. O meu voto é sim nos quatro projetos. Parabenizo aí a relatora e a iniciativa aí da mesa diretora em redução dos casos dos deputados nesse importante momento. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados professor Cleiton, logo em seguida o deputado Ulisses Gomes e logo depois o deputado Gustavo Valadares. Iniciando pelo deputado professor Cleiton, esta presidência indaga o deputado professor Cleiton, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente, Agostinho Patrus. Boa tarde, deputados e deputadas. Deputado professor Cleiton, vota sim aos quatro projetos. Parabenizando os autores, doutor Gleico Franco, doutor Jean Freire, a mesa diretora da Assembleia, por essa importante iniciativa e também felicitando a nossa relatora, deputada Andréia Jesus. Portanto, sim aos quatro projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Ulisses Gomes. Esta presidência indaga o deputado Ulisses Gomes, como ele vota os quatro projetos. Senhor presidente, uma boa tarde, a vossa excelência, a todas as deputadas e deputados. Nesse dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, do qual rendo minhas homenagens, o deputado Ulisses vota favorável aos quatro projetos. O projeto de resolução 22 e 23, de calamidade pública, voto sim. O projeto de lei 52 e 51, voto sim. Em especial, o projeto de lei 17 e 99, que reduz a verba indenizatória da Assembleia Legislativa. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Gustavo Valadares. Esta presidência indaga o deputado Gustavo Valadares, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente Agostinho, deputadas e deputados. Este deputado vota os projetos de resolução número 22, de 2020, 23 e 2020, sim. E nos projetos de lei 5.251, de 2018 e 1799, de 2020, vota sim também. Parabenizamos belíssimos relatórios da deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Beatriz Serqueira, em seguida o deputado Cristiano Silveira e logo depois a deputada Andréa de Jesus. Iniciaremos com a deputada Beatriz Serqueira. Esta presidência indaga a deputada Beatriz Serqueira, como ela vota os quatro projetos. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputada Andréa de Jesus, boa tarde a todos os jornalistas, a quem cumprimento também pelo seu dia. Meu voto é acompanhando o parecer da relatora nos projetos de resolução e nos dois projetos de lei. Portanto, a deputada Beatriz Serqueira vota sim. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Registre os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Cristiano Silveira. Esta presidência indaga o deputado Cristiano Silveira, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Presidente, deputado Cristiano Silveira vota sim nas resoluções 22 e 23. Também voto sim no projeto 5.251 na forma do seu substitutivo e também no projeto 1.799. Esses são os meus votos, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Andréia de Jesus. Esta presidência indaga a deputada Andréia de Jesus, como ela vota os quatro projetos. Então, meu voto é sim nos quatro projetos de lei, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Registre os votos da deputada. Ouviremos agora a deputada delegada Sheila, em seguida o deputado Gustavo Santana e logo depois o deputado Rafael Martins. Esta presidência indaga a deputada delegada Sheila, que será a primeira a ser ouvida. Como ela vota, deputada delegada Sheila, os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente. Aos colegas, deputados e deputadas, aqueles que nos assistam pela TV Assembleia. A delegada Sheila vota sim aos quatro projetos, de acordo com o relatório da deputada Andréia de Jesus. E desde já parabenizo a deputada pelo relatório excelente. Muito obrigado, deputada delegada Sheila. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana. Esta presidência indaga o deputado Gustavo Santana, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O deputado Gustavo Santana vota sim ao projeto de resolução número 22 e 23. E vota sim ao projeto de lei 5251-1799. É assim que vota o deputado Gustavo Santana, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado repórter Rafael Martins. Esta presidência indaga o deputado repórter Rafael Martins, como ele vota os quatro projetos. Olá, muito boa tarde, senhor presidente Agostinho Patruso. Boa tarde também aos demais colegas deputados e deputadas. E também a todos que nos acompanham aqui na TV Assembleia. Eu, deputado Rafael Martins, voto acompanhando a relatora, deputada Andréa de Jesus, no projeto de resolução 22 e 23, barra 2020. Voto favoravelmente também ao projeto de lei número 5251, barra 2018, na forma do substitutivo número 1. e em especial também, presidente, voto favoravelmente ao projeto de lei número 1799, barra 20, que permite à mesa da Assembleia deliberar sobre a redução dos custos de um gabinete de deputado aqui na nossa Assembleia. Uma excelente tarde a todos. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Ana Paula Siqueira, em seguida o deputado Léo Portela e logo depois o deputado Zé Reis. Esta presidência ouvirá agora a deputada Ana Paula Siqueira e indaga a deputada Ana Paula Siqueira, como ela vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, mineiros que nos acompanham, os jornalistas, inclusive parabéns pelo dia de hoje. Eu acompanho a relatora nos quatro, nos projetos de resolução número 22 e 23 de 2020, assim como também o PL 5251 de 2018, na forma do substitutivo, e também o PL 1799 de 2020. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Registre os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Léo Portela. Esta presidência indaga o deputado Léo Portela, como ele vota os quatro projetos. Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. O deputado Léo Portela vota sim aos quatro projetos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Léo Portela. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Zé Reis. Esta presidência indaga o deputado Zé Reis, como ele vota os quatro projetos. Senhor presidente, demais colegas e a todos que nos assistem pelas redes. O deputado Zé Reis vota sim aos quatro projetos, acompanhando na forma da relatora. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Bartô, logo em seguida deputado Cássio Soares e logo depois deputado Leandro Genaro. Vamos ouvir agora o deputado Bartô. Esta presidência indaga o deputado Bartô, como ele vota os quatro projetos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os demais. Deputado Bartô vota sim e acompanha a relatora dos quatro projetos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares. Esta presidência indaga o deputado Cássio Soares, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Meu voto é favorável aos projetos de resolução número 22 e 23 e também favorável, senhor presidente, ao projeto de lei número 52, 51, barra 2018 e ao projeto de lei número 1799, barra 2020, conforme parecer da relatora Andréa de Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Leandro Genaro. Esta presidência indaga o deputado Leandro Genaro, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Acompanhando a nossa relatora, deputado Leandro Genaro vota sim aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Raul Belém, em seguida o deputado João Vítor Xavier e logo depois o deputado Guilherme da Cunha. Iniciando pelo deputado Raul Belém. Esta presidência indaga o deputado Raul Belém, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Raul Belém vota sim aos quatro projetos de lei. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Ouviremos agora o deputado João Vítor Xavier. Esta presidência indaga o deputado João Vítor Xavier, como ele vota os quatro projetos. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os colegas e servidores da casa e aqueles que nos acompanham. Eu voto sim nos quatro projetos, presidente, com destaque para o projeto da mesa que delibera a respeito da verba indenizatória. Decidão importante e sensata de vossa excelência da mesa da casa, que também voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Guilherme da Cunha. Esta presidência indaga o deputado Guilherme da Cunha, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, servidores, o público que nos acompanha pela TV Assembleia. Eu voto com a relatora sim as quatro proposições na forma dos relatórios. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Tito Torres, logo em seguida o deputado Douglas Melo e logo depois o deputado Tiago Cota. Esta presidência indaga então ao deputado Tito Torres, será o próximo a ser ouvido. Deputado Tito Torres, como vota os quatro projetos? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Deputado Tito Torres, vota sim aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Douglas Melo. Esta presidência indaga o deputado Douglas Melo, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu voto sim pelas quatro proposições, mas quero ressaltar aqui a importância do projeto da mesa na redução da verba indenizatória, que meu voto também é sim. Muito obrigado, deputado Douglas Melo. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Tiago Cota. Esta presidência indaga o deputado Tiago Cota, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, presidente. Voto sim, favorável aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Tadeu Martins Leite, em seguida a deputada Laura Serrano, logo depois o deputado Dorgal Andrada. Esta presidência inicia então pelo deputado Tadeu Martins Leite. Indaga o deputado Tadeu Martins Leite, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, presidente. Boa tarde à relatora deputada Andréa de Jesus. Boa tarde a todos os colegas, deputados e deputadas. O meu voto é sim aos dois projetos de resolução e sim também aos dois projetos de lei que votamos, que estão pautados para esta tarde. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Laura Serrano. Esta presidência indaga a deputada Laura Serrano, como ela vota os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, aos mineiros que nos acompanham. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim ao projeto de resolução número 22 de 2020, sim ao projeto de resolução número 23 de 2020, sim ao projeto de lei número 5.251 de 2018, na forma do seu substitutivo número 1, e sim ao projeto de lei 1.799 de 2020. Obrigada. Muito obrigada, deputada Laura Serrano. Regisse os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Dorgal Andrada. Esta presidência indaga o deputado Dorgal Andrada, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu voto sim nos dois projetos de resolução, projetos 22 e 23 de 2020, e voto também sim nos demais projetos de lei, na forma do substitutivo número 1, acompanhando a relatora deputada Andréia de Jesus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Bruno Engler, em seguida o deputado Antônio Carlos Arantes, e logo depois o deputado Mauro Tramonte. Começando então, iniciaremos com o deputado Bruno Engler. Esta presidência indaga o deputado Bruno Engler, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu voto sim aos projetos de resolução 22 e 23 de 2020, voto sim ao projeto 5.251 de 2018, e de maneira especial, voto sim ao projeto 1.799 de 2020, da mesa da Assembleia, que trata da redução da nossa verba indenizatória. Acho importantíssimo que essa casa dê o exemplo, cortando na própria carne para reduzir os gastos públicos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência indaga o deputado Antônio Carlos Arantes, como ele vota os quatro projetos? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, espectador da TV Assembleia. Deputado Antônio Carlos Arantes, vota sim aos quatro projetos. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Mauro Tramonte. Esta presidência indaga o deputado Mauro Tramonte, como ele vota os quatro projetos? Nobre presidente, boa tarde, colegas, TV Assembleia. Na resolução 22-23, a favor, senhor presidente. E projetos 1799-5251, também a favor. E aproveitando e deixando um abraço aqui ao dia dos jornalistas, que também prestam serviços essenciais de informação nesse período difícil. É só isso. Mauro Tramonte, manda abraço. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Coronel Sandro. Esta presidência indaga o deputado Coronel Sandro, como ele vota os quatro projetos? Senhor presidente, deputado Coronel Sandro, vota sim nos quatro projetos e destaca a possibilidade da redução da verba indenizatória. Parabéns. Um abraço. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Regisse o voto sim do deputado. Ouviremos agora o deputado Cleitinho Azevedo. Esta presidência indaga o deputado Cleitinho Azevedo, como ele vota os quatro projetos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, população mineira, servidores dessa casa. Peço perdão, presidente, pela... Eu estou com um terno, mas meu terno ficou no gabinete, mas amanhã eu prometo, mas nas próximas reuniões eu arrumo um terno aqui emprestado aqui, para não que aconteça isso mais. Peço perdão para todos os deputados. Eu não fui por maldade, não, porque eu não uso e acabou ficando no meu gabinete. Perdão, mas isso não vai acontecer mais, não. Meu voto dos quatro projetos, presidente, é sim. E vou dar os parabéns aqui pela iniciativa do quarto projeto, que é a redução da verba indenizatória. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Registre os votos do deputado. Estamos aqui fechando a votação para o anúncio do resultado. A presidência passa agora a proclamação dos resultados das votações. Projeto de votação em turno único do projeto de resolução 22 de 2020. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados, não havendo voto nem não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 22 de 2020. Votação, resultado da votação em turno único do projeto de resolução número 23 de 2020. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados, não havendo voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 23 de 2020. Substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.251 de 2018. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número... o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.251 de 2018. Resultado da votação em turno único do projeto de lei de número 1.799 de 2020. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados, não havendo nem voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1.799 de 2020. Votação de pareceres de redação final. A presidência designa a relatora deputada Andréa de Jesus para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução de números 22 e 23 de 2020, dos projetos de lei número 5.251 de 2018 e 1.799 de 2020. E indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, estou em condições, presidente. Com a palavra a relatora deputada Andréa de Jesus. Presidente, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o que foi aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Cumprimentando a vossa excelência pelo excelente trabalho de relatoria de quatro projetos tão importantes no dia de hoje. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que os rejeitem manifestem pelo chat online em até um minuto. Em votação. Obrigado. 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 Estão aprovados os projetos de redação final dos dois projetos de resolução do substitutivo número um e do projeto de lei número 1799 de 2020. Iniciaremos agora o processo de declaração de voto. Com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, a deputada Andréa de Jesus, em seguida deputado Sargento Rodrigues e logo depois deputada Laura Serrano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, presidente, queria registrar que hoje é o Dia Mundial da Saúde. É importante demais e já deixo aqui o meu abraço e todo o meu respeito às profissionais que estão na saúde. 84% das enfermeiras são mulheres. É extremamente importante também que, nesse dia, nós conseguimos aprovar. E aí quero saudar o Colégio de Líderes da Casa pela sensibilidade de ter trazido esse projeto de lei de autoria do deputado Dr. Jean, porque, nesse momento, esse projeto de lei também vem em resposta à situação emergencial em que as mulheres estão cada vez mais no registro mundialmente. No Brasil, não é diferente dos números de casos de violência em que as mulheres estão, nesse momento, em isolamento com os seus agressores. Os dados demonstram que o espaço doméstico não é um espaço seguro para as mulheres. Então, isso é um problema político. E essa casa deu uma resposta que vai de encontro a essa demanda. também é uma demanda antiga das trabalhadoras da saúde de também ter regulamentado as suas ações que já fazem parte do atendimento dessas mulheres vítimas de violência, dessas mulheres que, muitas vezes, é no espaço da saúde e da assistência que elas conseguem, inclusive, desabafar e deixar suas denúncias. Mas não poderia, presidente, deixar de registrar a minha preocupação na execução dos projetos de lei que nós aprovamos nessa casa, inclusive, que trata do sistema prisional. Nós temos recebido muitas denúncias, muitas mães ainda não dormem, porque ainda não há uma regulamentação em relação às visitas, o atendimento dos profissionais também que estão dentro do sistema prisional, que ainda não tiveram acesso aos equipamentos de prevenção individual. E, inclusive, as famílias precisam receber, ter um canal de entrega dos kits para as pessoas privadas de liberdade. E, por último, presidente, é assustador como que o decreto de calamidade tem orientado, inclusive, os executivos a reduzir políticas importantes. E aqui quero registrar com preocupação que os cortes em relação às políticas de cultura, mais de 35% dessa pasta foi reduzida. A Gabinetona tem acompanhado. O que estava previsto para o FEC foi reduzido de forma irrisória em 500 mil. Mais de 11 milhões que foram cortes em relação à cultura. E nós temos hoje muito a perder se nosso Estado continuar nessa perspectiva de tratar a calamidade como forma de interromper políticas fundamentais. E aí eu quero também deixar o registro da preocupação em relação aos oficineiros do Fica Vivo, todos eles foram demitidos pelo Estado. Então, é preocupante, porque nós estamos falando que a calamidade não pode interromper as outras políticas, como a política de prevenção e a política cultural desse Estado tão rico em cultura e que garante, inclusive, boa parte do nosso PIB vem dessa atuação própria da categoria da cultura. E, para finalizar, presidente, parabéns pela iniciativa de trazer esse projeto, mas também precisamos agora continuar cobrando o governo do Estado que ele execute todas essas autorizações que a Casa tem colocado à disposição para que o Estado, de fato, tenha uma resposta mais ágil em relação à preservação das vidas e, inclusive, garantir renda mínima para as pessoas que ainda aguardam a iniciativa do governador. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Vamos ouvir agora, por dois minutos, o deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas deputados e deputadas. Eu declaro o voto, presidente. Primeiro, cumprimentando a iniciativa da mesa da Assembleia, por apresentar o projeto 1799, onde deixa claro que fica a mesa da Assembleia Legislativa autorizada a reduzir temporariamente, em casos excepcionais, o limite da verba indenizatória em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar. Presidente, quero cumprimentar todos os integrantes da mesa e o Colégio de Líderes pela brilhante decisão. Tomamos conhecimento, por parte de V. Exª, que haveremos aí uma redução de 30% da verba indenizatória e também iniciativas da mesa, também que reduzirá, inclusive, as diárias dos parlamentares desta Casa. Então, parabéns pela brilhante iniciativa. E eu gostaria aqui, presidente, na minha declaração de voto, fazer um apelo ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Defensoria Pública, que também se espelhem no Poder Legislativo e também tomem medidas para restringir e diminuir os gastos com vistas a destinar esses recursos ao combate da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Iniciativas como essas têm que ser estendidas aos demais poderes e órgãos no sentido de atender aí um pedido, um clamor da própria população. São essas minhas considerações na minha declaração de voto, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Ouviremos agora a deputada Laura Serrano, em seguida a deputada Celise Laviola e logo depois o deputado João Leite. Com a palavra, por dois minutos, deputada Laura Serrano. Senhor presidente, eu venho declarar o meu voto sim ao projeto de lei número 5.251 de 2018, de autoria do deputado doutor Jean Freire, ao quem eu parabenizo pela iniciativa, ainda mais nesse momento tão importante, de isolamento social e domiciliar. E também parabenizo a relatora, deputada Andréia de Jesus, pelo substitutivo que apresentou vários aprimoramentos importantes. Esse projeto, ele realiza uma integração entre o combate à violência contra a mulher e o programa de saúde da família, fazendo possível com que essas medidas de combate à violência contra a mulher tenham uma maior capilaridade, uma maior integração e sejam mais efetivas. É um absurdo que em tempos do necessário isolamento domiciliar, o isolamento social, por causa da pandemia do Covid-19, a gente tenha essa situação de aumento da violência contra a mulher. É inadmissível que a gente tenha hoje as mulheres nas suas próprias casas, sem segurança, sem tranquilidade. E, além dessa iniciativa legislativa, que é super importante, é fundamental que tenhamos também a punição. E que a punição para esses criminosos, esses agressores que sejam julgados culpados, seja exemplar conforme determina a lei. Em relação também ao projeto de lei número 1799, de 2020, eu gostaria de parabenizar a mesa da Assembleia por essa iniciativa, que é fundamental nesse momento de crise e de pandemia da Covid-19, que é a redução de verba indenizatória, que é o valor de recursos públicos que vai para custear os gabinetes parlamentares nas atividades do mandato. Essa redução, que deve ser de aproximadamente 30%, pelo que a gente tem notícia, dos acordos da Assembleia, vai ser fundamental. Se a gente considerar 30% de redução de verba indenizatória por aproximadamente quatro meses, dos 77 deputados, a gente tem aí uma economia de cerca de 2 milhões e meio de reais, que podem se converter, por exemplo, em mais de 33 mil testes de diagnóstico da Covid-19, ou cerca de 20 respiradores, ventiladores pulmonares, que são tão importantes para tratar os casos mais graves da doença. Então, quero finalizar aqui, parabenizando mais uma vez a Assembleia, que tem se mostrado com foco na eficiência do uso do recurso público, inclusive o recurso economizado em 2019, os 46 milhões de reais que retornaram para o Executivo para serem aplicados na saúde, são importantes para esse combate à pandemia do novo coronavírus da Covid-19 no nosso Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Laura Serrano. Vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputada Celise Laviola, por dois minutos, para a declaração de voto. Senhor presidente, deputados, deputados, todos os que nos assistem aqui, eu quero dizer da importância do trabalho, parabenizar a mesa da Assembleia por esse trabalho que vem fazendo, para que nós não nos curtemos a ter manifestações e votar atos importantes no combate e enfrentamento ao coronavírus. Isso tem sido muito significativo e mostra que a Assembleia pode ter o seu protagonismo, fazer parte da história, ter ações reais, que facilitem todo o trabalho nesse sentido. e isso tem sido diferencial dessa legislatura toda. Os quatro projetos são importantes, eu parabenizo a relatora Andréa de Jesus pelo primeiro trabalho que fez ao relatar os projetos, mas eu quero destacar a importância do projeto de lei 52-51 de 2018, que eu, como fui presidente da Secretaria das Mulheres da UNAMI por muito tempo, a gente sabe, e discutimos amplamente a questão da violência contra a mulher, então a gente sabe a importância disso nesse momento. Como que essa violência cresce no período de isolamento, como que a permanência de todos no lar faz crescer essa ameaça e esse problema que a mulher enfrenta de frente, tão bravamente, mas que ainda muito tímida na hora de notificações e tudo mais. Então, esse projeto é importante, parabéns, doutor Jean, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de nossos membros. Dia 9 de março, passado, inclusive, eu participei do lançamento do aplicativo do APMG Mulher, junto com o governador do Estado, o nosso governador, e aí foi lançado esse aplicativo que com o auxílio do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, as mulheres vão ter mais segurança, vão poder se proteger de uma forma mais efetiva também. Então, isso é muito importante para nós, senhoras. E, com relação ao projeto 1799, presidente, eu gostaria muito de cumprimentar o senhor e toda a mesa da Assembleia, e em nome do senhor e da mesa, cumprimentar todas as deputadas e os deputados pelo trabalho brilhante. Eu acho que é assim que se trabalha, presidente. Eu vou elogiar o senhor de uma forma muito firme aqui, muito mesmo. É assim que se trabalha, presidente. A demagogia não faz parte num momento desse do trabalho do legislativo, que faz parte são as ações. E é isso que essa mesa está tendo, presidida pelo senhor. Todos nós, deputados, apoiamos esse tipo de atitude. É bom que a população saia. Nós apoiamos esse tipo de atitude, a mesa está tomando as atitudes e nós estamos seguindo dessa forma sem demagogia. Nós não estamos fazendo isso para aparecer, para fazer trabalho. a importância de como isso está sendo apresentado. Então, eu fico muito satisfeita de fazer parte dessa legislatura, de ter o senhor como nosso presidente e essa condução brilhante que tem sido feita. Parabéns à Assembleia por aprovar o projeto 1799. Parabéns, presidente, pela decisão de apresentar. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Agora vamos ouvir em primeiro lugar o deputado João Leite, depois o deputado Gustavo Santana e depois o deputado Bosco. Vamos ouvir então o deputado João Leite com a palavra por dois minutos para a declaração de voto. Deputado João Leite. Obrigado, presidente. A Assembleia Legislativa fez bem em acompanhar o pedido do prefeito de contagem, Alex de Freitas. Nós sabemos o desafio que é contagem com toda sua dificuldade em relação a todas as questões. Contagem é muito importante para Belo Horizonte. É de contagem bem grande parte da água que bebemos. Eu fico vendo o prefeito querendo fechar Belo Horizonte. Imagino se o prefeito de contagem e de Betim fechar a torneira da água que vem para nós. Ou de Rio Acima, de Nova Lima, fechar a água. Ou o prefeito de Sabará não permitir que os caminhões de lixo que nós produzimos cheguem em Sabará. Então, é muito importante a Assembleia Legislativa ter essa sensibilidade em relação aos municípios. Nós sabemos também como que é Coronel Fabriciano, com toda a sua situação geográfica, com o Rio passando dentro da cidade, com a estrada de ferro, com a rodovia federal. Então, a Assembleia Legislativa fez muito bem. Fez muito bem também, senhor presidente, em relação à redução dos gastos dos gabinetes. acompanho vossa excelência nessa iniciativa e, por fim, a prevenção à violência doméstica contra a mulher. Senhor presidente, e contra as crianças também. Nós, dizia minha mãe, quem nunca tomou banho de bacia não sabe, a gente não joga fora a água do banho na bacia, fora no quintal para pagar a poeira, com a criança dentro. Nós não podemos dizer que o ambiente doméstico é um ambiente de risco, não é. a minha família não tem histórico de agressão contra a mulher, contra a criança, as famílias. Essa é a civilização moderna, judaico-cristã, diferente da Mesopotâmia, das outras civilizações, que a mulher não era nada, que as crianças eram sacrificadas, eram mortas. Portanto, nós não podemos perder tudo aquilo que nós temos. Olho para a vossa excelência, fico vendo seu pai sentado aí. lembro de sua mãe, lembro da sua família, eu não lembro, lembro de tio Marum, não existe agressão, não existe nada, existe emoção, amor. Então, é só um cuidado para a gente não jogar a água da bacia fora, está suja a água junto com a criança. Ambiente doméstico é ambiente de amor também. aqueles que forem violentos sejam punidos de acordo com a lei proposta pelo doutor Jean Freire e vamos proteger nossas mulheres e nossas crianças que nós amamos tanto. Muito obrigado, senhor presidente, dessa maneira que eu votei e que eu penso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite, agradeço a vossa excelência pela citação carinhosa à família. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Santana com a palavra por dois minutos para declaração de voto. Deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, parabenizando mais uma vez, senhor presidente, pelas sábias atitudes, colocando em votação essa matéria importante da redução da nossa verba indenizatória como as outras demais. Mais uma vez venho aqui, senhor presidente, para cobrar mais uma vez do Estado, do governador, para que tenha atitudes mais rápidas que nós mineiros estamos aguardando. Várias cidades ainda preocupadas com esses kits para poder fazer o exame do coronavírus e muitas delas ainda não têm acesso. Eu tenho contato com várias prefeituras também na dificuldade da compra também de alguns materiais hospitalares como as máscaras também de prevenção que quando se acha para comprar no mercado um preço muito abusivo. Então, gostaria de pedir a ajuda do governo junto às prefeituras para que o pessoal consiga ter esses materiais o quanto mais rápido possível. Essas aí, senhor presidente, são as minhas falas no dia de hoje. Parabenizo mais uma vez a mesa diretora e os senhores e senhoras deputados. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Ouviremos agora a deputada Ana Paula Siqueira, logo em seguida o deputado Guilherme da Cunha, logo depois do deputado Noraldino Júnior. Vamos ouvir agora a deputada Ana Paula Siqueira com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira por dois minutos para a declaração de voto. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados, mineiras e mineiras, servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero parabenizar aqui na minha declaração de voto a mesa diretora da casa pela condição do projeto de redução da verba indenizatória, demonstrando aí essa assertividade na condução dos trabalhos e na parceria, no compromisso com os mineiros e as mineiras no enfrentamento de todas as dificuldades que essa nossa legislatura passa. Mas eu quero aqui de forma especial destacar o projeto de lei 52-51 de 2018 do deputado Dr. Jean Freire pela questão oportuna do momento de tratar o debate da violência, do enfrentamento da violência doméstica, especialmente trazendo também para esse eixo os profissionais do PSF, do Programa da Saúde da Família, num dia muito especial que é o Dia Mundial da Saúde que nós sabemos e estamos percebendo o quão importante é o nosso sistema único de saúde aqui no Brasil e que precisa suportar todo esse enfrentamento da pandemia que estamos passando. Quero destacar também que o isolamento social ele tem promovido infelizmente o aumento da violência doméstica e é extremamente louvável a Assembleia Legislativa aprovar um projeto como esse no dia de hoje. Quero destacar também presidente já caminhando para o encerramento a triste informação do corte dos programas de prevenção à violência e à criminalidade aqui no Estado de Minas Gerais programas de prevenção e que são realizados nas áreas de muita vulnerabilidade tratando aí das nossas adolescentes e jovens especialmente na faixa etária de 12 a 24 anos e quero destacar que o programa fica vivo que é um programa que já existe no Estado há 17 anos é referência nacional é referência internacional e nós sabemos e ouvimos isso do nosso secretário General Mário aqui na nossa audiência do Assembleia Fiscaliza e também várias outras audiências públicas realizadas aqui na Assembleia que prevenir é sempre muito mais barato do que remediar e eu quero fazer aqui uma manifestação de repúdio a essa tomada de decisão do governo quero destacar que deixaremos de atender mais de 10 mil jovens e adolescentes e nesse momento de enfrentamento ao Covid-19 nós ainda estamos desempregando mais de 330 oficineiros desses programas então quero deixar aí meu lamento e também reafirmar o meu compromisso com a parcela da população que ainda precisa muito do Estado especialmente nas comunidades mais vulneráveis obrigado presidente um abraço a todos e a todas muito obrigado deputada Ana Paula Siqueira passaremos agora a palavra ao deputado Guilherme da Cunha com a palavra ao deputado Guilherme da Cunha por dois minutos para sua declaração de voto Boa tarde senhor presidente caros colegas boa tarde aos servidores e especialmente aos profissionais de saúde hoje é o dia mundial da saúde pessoas tão fundamentais aí para o momento de pandemia que o Brasil o mundo e o nosso Estado nas Gerais vivem com particular intensidade parabéns também para os profissionais do jornalismo que mesmo nessa época difícil em que fake news aparecem a todo momento pela internet ainda mantém um trabalho sério de informação da população que se mostra ainda mais essencial nessa hora e parabéns também ao colega doutor Jean Freire e à colega Andréa de Jesus pelo excelente trabalho feito no projeto de combate à violência doméstica que visa não apenas evitar que esse tipo terrível de crime aconteça mas também acolher as vítimas protegê-las e isso é especialmente importante num contexto de isolamento social provocado pelo coronavírus para que essas pessoas não fiquem relegadas ali desamparadas no aspecto social eu gostaria seu presidente de parabenizar especialmente vossa excelência e toda a mesa da Assembleia pelo excelente projeto com 799 que prevê a Assembleia dando um exemplo de corte na carne e economia de custos para poder auxiliar o Estado de Minas Gerais no combate à pandemia do coronavírus momento tão essencial que a nossa população espera sim um exemplo vindo da classe política ao longo do primeiro ano do meu mandato eu consegui fazer uma economia de 95% nas verbas indenizatórias mas tenho a consciência de que é uma situação particular de um deputado que é de Belo Horizonte que tem uma atuação muito pela internet mas nem por isso fui um deputado que ficou longe da população eu tenho hoje métodos criativos de voluntariado de engajamento em redes presença em 49 municípios através de 59 pessoas que dedicam tempo e atenção delas para ajudar esse legislativo a estar perto da população esse exemplo eu acredito que possa também ser em boa maneira reproduzido pelos colegas para que a gente consiga ir além para que a gente consiga também discutir trabalhar aqui redução de outros custos envolvidos no gabinete das verbas remuneratórias de gabinete também para que a gente cada vez mais ajude o Estado não apenas com nosso trabalho legislativo mas também com recursos com verbas que são essenciais no momento em que a saúde deve ser a prioridade absoluta do Estado Sr. Presidente parabéns excelente iniciativa exemplar a Assembleia de Minas sai na frente e parabéns também para os nossos servidores de tecnologia para a diretoria geral da Assembleia pela solução construída para que na próxima semana a gente já tenha votações pelo Cileges é impressionante a qualidade do trabalho da nossa equipe técnica fica um abraço para todos eles muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha ouviremos agora o deputado Noraldino Júnior em seguida deputado André Quintão e logo depois a deputada Marília Campos com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado Noraldino Júnior senhor presidente primeiro eu quero te parabenizar por essa iniciativa Assembleia de Minas Gerais mais uma vez sai na vanguarda iniciativa em prol da população quando o senhor toma a iniciativa junto com a mesa diretora de reduzir nesse momento tão sensível da população os gastos dos gabinetes parabeniza todos os deputados que votaram a favor e aproveito presidente parabenizar também o projeto de combate a violência doméstica hoje eu faço essa homenagem até em homenagem a minha esposa que é aniversário dela hoje e presidente eu quero deixar um alerta para o governo em momentos que nós estamos buscando até a construção de hospitais de campanha nós estamos vendo essa situação bem sensível que nós estamos vivendo esse ano e eu quero chamar atenção presidente o hospital João Penido da cidade de Juiz de Fora que é o hospital referência aqui para receber as pessoas suspeitas do Covid-19 nós temos aqui e foi uma luta durante os quatro anos do nosso mandato passado para que as obras finalizassem e nós pudéssemos oferecer à população de Juiz de Fora mais dez leitos presidente são dez leitos que estão prontos para atender a população aumentando aí o conforto das famílias e ainda não chegou os equipamentos que foram comprometidos aí pela Secretaria de Saúde para os equipamentos para o funcionamento desses dez leitos eu quero chamar um alerta aqui hoje dos dez leitos separados aqui para a UTI desse importante hospital sete leitos já estão ocupados com suspeitas de coronavírus uma confirmada confirmação e esses dez leitos precisam dos equipamentos e também da mão de obra para que esses dez leitos possam estar funcionando então presidente faço essa manifestação aqui na Assembleia Legislativa e estarei indo amanhã a Belo Horizonte na Secretaria de Saúde para conversar para que esses leitos esses equipamentos possam ser trazidos aqui o mais breve possível para a cidade de Juiz de Fora aproveito senhor presidente para ressaltar e parabenizar mais uma vez vossa excelência quando vossa excelência fortalece aí os mandatos dos deputados que que tem a possibilidade através de emendas parlamentares amenizar o sofrimento das regiões representativas de cada deputado é muito importante porque ninguém melhor do que os deputados que estão nas bases para saber aonde tem a demanda maior de recursos públicos para que a população possa ser beneficiada através de recursos provenientes de emendas parlamentares principalmente no momento como nós estamos vivendo aí em relação ao covid-dezenove parabéns por vossa excelência tem várias regiões que estão sendo beneficiadas por iniciativa do senhor e da mesa diretora de fortalecer os mandatos para que a gente possa dar mais conforto a toda a população de Minas Gerais através do mandato dos deputados que tem na sua no seu mandato a legitimidade da representatividade popular em todo o estado parabéns pela iniciativa de vossa excelência muito obrigado deputado Noraldino Júnior ouviremos agora o deputado André Quintão com a palavra por dois minutos o deputado André Quintão para declaração de voto presidente mais um dia de trabalho importante da assembleia aprovamos requerimentos e projetos já mencionados de muita relevância no enfrentamento da pandemia do coronavírus e eu destacaria aqui um requerimento que aprovou a convocação da secretária de estado de desenvolvimento social para estar conosco amanhã a partir das 13 horas na assembleia legislativa nós sabemos que os impactos sociais da pandemia e dos seus efeitos é muito grande principalmente em relação aos setores mais empobrecidos da população nós sabemos que o desemprego o desaquecimento da atividade econômica ele faz com que a fome e o sofrimento bata na porta daquelas pessoas mais pobres de maneira mais rápida e nós precisamos saber das medidas efetivas que o governo do estado vai ou já está tomando infelizmente percebemos uma grande morosidade como estão as famílias as crianças que deixam de frequentar a rede estadual de educação no tocante a alimentação escolar como estão os municípios no recebimento do piso mineiro da assistência social que é o recurso destinado às pessoas idosas que precisam da proteção especial como está o pagamento da bolsa reciclagem para os catadores de materiais recicláveis o estado vai lançar algum auxílio emergencial financeiro nós aprovamos essa diretriz aqui na assembleia na semana passada então é muito importante a presença da secretária porque nós sabemos que em momento de pandemia é preciso estado forte estado presente estado de proteção social e não do estado que corta recurso da área social como está se avizinhando nos programas vinculados à prevenção social à criminalidade como o próprio fica vivo termino presidente deixando aqui no dia mundial da saúde no dia do jornalismo um grande abraço a todos esses profissionais no caso da saúde pública do SUS e também da rede privada e do jornalismo que é tão fundamental para a nossa democracia muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão vamos ouvir agora a deputada Marília Campos em seguida deputado Raul Belém e logo depois deputado Carlos Pimenta com a palavra por dois minutos com muita alegria deputada Marília Campos presidente boa tarde boa tarde a todos e todas eu quero dizer para o senhor que eu senti muito orgulho quando vi essa esse projeto o 1799 que reduz a verba indenizatória dos deputados e deputadas neste momento eu persigo uma luta histórica contra o fim dos privilégios na política essa assembleia deu exemplo há pouco tempo atrás no mandato anterior de acabar com a aposentadoria especial dos parlamentares e agora nesse momento reduz a verba indenizatória podendo inclusive reduzir as verbas auxílio diário de viagem eu queria sugerir então presidente que isso não fosse apenas uma política excepcional mas fosse uma política permanente porque eu acredito que para a gente ter recursos para investir em políticas sociais que o povo precisa nós vamos precisar diminuir os custos como esses que nós estamos diminuindo aqui não só na assembleia legislativa mas no ministério público no poder judiciário e segundo senhor presidente eu queria ressaltar a importância desse projeto do deputado Jean Freire que enfrenta a questão da violência doméstica de fato a família é um lugar muito especial mas infelizmente aí eu me dirijo ao deputado João Leite grande parte dos agressores de mulheres são seus próprios companheiros seus namorados seus maridos então é muito importante que a gente tenha o estado para amparar essas mulheres no momento de isolamento social no momento onde as mulheres estão sendo mais prejudicadas ter de vista porque elas ocupam o trabalho informal o trabalho precário e esse projeto deputado Jean Freire ele se soma a um esforço de combate às violências como é o caso das delegacias de mulheres como é o caso da patrulha de violência doméstica patrulha da polícia militar e agora esse projeto integrado da saúde então eu quero parabenizar a assembleia os deputados especialmente a deputada Andréa de Jesus que foi relatora de todos os projetos porque eu acho que a gente protege não apenas as mulheres que são mais vulneráveis nessa pandemia que a gente vive obrigada presidente muito obrigado deputada Marília Campos vamos ouvir agora o deputado Raul Belém com a palavra o deputado Raul Belém por dois minutos para a declaração de voto senhor presidente eu gostaria de cumprimentar em seu nome toda a mesa da assembleia os deputados estaduais por esse projeto de resolução que reduz os gastos das verbas indenizatórias e a assembleia de Minas mais uma vez demonstrando a seriedade a responsabilidade e dando o exemplo sob o seu comando presidente Agostinho Patros o ano passado vossa excelência através de uma gestão responsável devolveu 46 milhões a saúde do estado de Minas Gerais e é importante que todos os deputados com essa posição firme e responsável de nós trabalharmos para que a assembleia traga respostas em meio a essa pandemia e que com certeza desencadeia uma crise econômica sem precedentes no estado e na nação então vamos trabalhar firmes para melhorar a condição do povo mineiro e que esses recursos economizados esses recursos que estão deixando de serem gastos possa chegar às mãos das pessoas que mais precisam que passam dificuldades até mesmo com alimentos com necessidades básicas que esses recursos possam chegar até essas pessoas sofridas no estado de Minas Gerais quero parabenizar o deputado Jean Freire por um projeto de lei excepcional em defesa da mulher e fazendo essa essa união com a unidade básica de saúde da família a atenção de saúde da família que é um dos programas mais amplos se não for o mais amplo do país isso irá trazer uma ajuda muito importante para controlar e combater a violência doméstica um grande excelente projeto e chamam atenção diante dessa grandeza desse projeto que foi apresentado foi aprovado hoje pela casa o estado de Minas está encerrando as políticas de prevenção à criminalidade já foi falado anteriormente por alguns deputados a gente sabe que o estado passa por uma crise enorme mas nós pedimos ao governador de Minas que reveja isso não adianta nós trabalharmos por um lado como estamos fazendo aqui aprovando esse grande projeto deputado Jean Freire e por outro lado o estado cortar as políticas de prevenção à criminalidade então eu peço que isso seja revisto amanhã eu estarei aqui para estar cobrando também da secretária de desenvolvimento social para que nós possamos saber de que maneira o estado tenha atuado para que possa dar condições mínimas nesse momento de tanta dificuldade ao povo menino muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados muito obrigado deputado Raul Belen vamos passar a palavra ao deputado Carlos Pimenta logo depois deputado professor Irineu e logo depois deputado Arley Santiago começando com o deputado Carlos Pimenta que terá dois minutos para declaração de voto presidente Agostinho Patrus eu gostaria antes de declarar meu voto de fazer até mesmo uma questão de ordem e uma explicação nós votamos aí alguns projetos de prefeitos de contagem de coronel Fabriciano em que a casa reconheceu o estado de calamidade de emergência desses municípios que estão passando por dificuldades eu entendo meu presidente que todos os municípios mineiros estão em estado de calamidade e o estado de Minas Gerais também está em estado de calamidade então você já imagina se todos nós viermos apresentar projetos para que Montes Claros para que Pirapora para que Belo Horizonte outra cidade seja tenha esse reconhecimento da casa com a devida venda eu posso estar errado mas eu entendo de que é importante que a gente entenda que a gente saiba e aceite todo o estado de calamidade do estado para que os prefeitos tenham condições de poder fazer algum remanejamento sem infringir a lei de responsabilidade fiscal é a minha questão de ordem e eu gostaria depois de um esclarecimento a respeito disso bom eu gostaria também primeiro de dizer que são projetos interessantes o projeto do Dr. Jean é um projeto muito importante esse projeto também da Assembleia que reduz a verba indenizatória super importante parabéns eu acho que isso é fundamental mas eu peço licença ao senhor para trazer dois assuntos importantes também hoje nós fomos surpreendidos aqui em Montes Claros com uma reportagem dizendo que o governo do estado suspendeu todos os projetos de construção da barragem do rio Jequitaí uma barragem que teve só esse ano e o recurso já está na conta do estado de Minas Gerais 50 milhões conseguidos pelo senador Rodrigo Pacheco e 20 milhões pela bancária federal e o governo a contrapartida seria 5 milhões o governo não só irá repassar os 5 milhões como também suspendeu todos os projetos vai trazer um prejuízo incalculável para a região do norte de Minas fica o meu repúdio fica a minha insatisfação já pedi o Tadeuzinho que está ao seu lado para que ele como líder da bancada do norte ele possa se pronunciar a respeito desse assunto e nós não vamos aceitar que isso aconteça que essa decisão de quatro paredes possa repercutir tão negativamente no norte de Minas e o segundo projeto e o segundo ponto senhor presidente é que o estado o norte de Minas ele foi considerado a região de maior vazio de leitos hospitalares de Minas Gerais e por outro lado o ministério da saúde sequestrou sequestrou equipamentos respiradores da UPA de Montes Claros que estava para ser inaugurada agora pelo prefeito Humberto Soto depois de oito anos ele consegue com recursos próprios inaugurar uma das mais equipadas importantes UPAs de Minas Gerais e os nossos respiradores que poderiam ir para Santa Casa e para o hospital Arul do Torinho e para o HU que é o hospital universitário foram levados pelo ministério da saúde então é uma é uma incoerência muito grande é uma incoerência muito grande a região de maior vazio de leitos de Minas Gerais e uma das maiores do país que tem os equipamentos adquiridos pela prefeitura de Montes Claros são levados pelo ministério da saúde e eles poderiam pelo menos ter ficado aqui em Montes Claros um abraço e amanhã nós estaremos juntos novamente meu presidente Agostinho muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos ouvir agora o deputado professor Irineu com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado professor Irineu presidente Agostinho Patruz eu quero cumprimentar na sua pessoa toda a mesa diretora e parabenizar pela pelo PL 1799 momento difícil de todos e todos tem que dar sua contribuição então parabéns Assembleia Legislativa sempre saindo na frente queria aproveitar a oportunidade também para cumprimentar através do Dia Mundial da Saúde a todos todo o grupo da saúde que está hoje na frente correndo riscos muitos até sem equipamentos mas cuidando das vidas que esse grupo realmente possa ser reconhecido e ser valorizado e de uma forma muito especial também cumprimentar o Dia do Jornalista esse grupo que às vezes mal entendido pelas suas reportagens às vezes são criticados mas eles são muito importantes numa sociedade numa democracia quer dizer quer dizer também presidente que ao votar esses dois projetos de decreto de calamidade pública que é muito importante para as cidades sobretudo aqui para Contagem e para a cidade Coronel Fabriciano é que a gente possa com isso de fato evitar o risco e as dificuldades aí do Covid-19 Contagem é uma cidade que está muito próximo de BH e temos uma influência muito grande aqui então que a gente possa de fato com esse decreto que os nossos governantes aqui possam cuidar bem da nossa cidade cuidar bem do nosso povo da mesma forma o pessoal de Coronel Fabriciano e nesse outro projeto 5251 eu quero parabenizar o Jean Freire eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito sério da violência contra a mulher e sobretudo nesse momento das pessoas ficarem em casa então parabéns mesmo a todos aí e deixar aqui o meu agradecimento de poder participar desse momento tão importante do Poder Legislativo e só para encerrar eu cobrei por duas vezes ao Governo do Estado os equipamentos para as UTI lá na cidade de Caratinga lá no Hospital Irmã Denise e até hoje nós não temos resposta que a Comissão de Saúde através do senhor possa nos ajudar a encaminhar esses equipamentos para lá muito obrigado presidente e até a próxima muito obrigado deputado professor Irineu vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Arley Santiago caro presidente a primeira fala já é diretamente para o senhor a equipe que o senhor colocou aí para assessorar a Assembleia como um todo na questão das emendas impositivas acabou errando nessa remodelação nós temos três situações na saúde atenção hospitalar atenção especializada e atenção básica atenção básica não tem como mudar nada nós não podemos mudar atenção hospitalar muitos deputados colocaram recursos para mandar para os hospitais acontece que Minas contra na contramão do governo federal que manda dinheiro para os hospitais todos os anos que é uma ação continuada o SUS o nosso grande SUS é uma ação continuada não aceitou que os hospitais filantrópicos recebessem recursos de maneira que nós tivemos que lançar em hospitais municipais que às vezes não são grandes e não tem capacidade para segurar um problema desse então nós não podemos diminuir os recursos que estão indo para esses hospitais municipais que na minha região são pequenos para poder passar para os hospitais filantrópicos onde tem o grande tumulto acontece que nós tivemos na AGE a AGE já autorizou passar recursos para os hospitais filantrópicos porém na lei que foi votada por nós aí nós não podemos mudar os hospitais da atenção hospitalar e poderia então mudar eu gostaria que o senhor pedisse ao Marco Antônio para poder avaliar isso e se fosse o caso rapidamente a gente até votar uma nova lei que possa ir esse recurso para os hospitais que realmente tem UTI e aguentam esse problema gostaria pedindo ao senhor gostaria também de colocar aqui para que o pessoal aí do partido novo levasse para o governador a situação do programa fica vivo o que poderia acontecer inclusive deputado Guilherme da Cunha é propor ao pessoal aos estagiários do programa fica vivo vem cá vocês podem continuar como voluntários a gente pagando só o transporte durante três meses até passar essa crise e não terminar o programa desse gostaria também de que o Guilherme da Cunha levasse para o governador a questão dos servidores do hospital universitário eles são servidores da área da educação e não da saúde então agora que o pessoal da saúde está do estado está recebendo o seu recurso eles não estão era bom se tivesse dinheiro para pagar todos mas o hospital do HU mas o pessoal da saúde do HU eles não podem ficar nessa situação parabenizar aí então a todos os profissionais da saúde desse dia mundial da saúde e ao prefeito Betim que já está funcionando os 59 reais para passar para cada família dos alunos municipais inclusive com um cartão para poder ir junto com o CDL e já comprar de empresas aí no mais projeto 1799 que é um projeto que o senhor e a mesa nós e o povo e os deputados aqui estão saindo na frente mas infelizmente o nosso congresso não quis aprovar um projeto mais completo de um deputado de São Paulo que seria o seguinte tipo assim todo mundo receber mais de 10 mil reais em qualquer poder durante durante quatro meses receberiam 50% a menos isso aí daria um dinheiro substancial mas a Assembleia de Minas sai na frente e dá esse exemplo então declaração de voto aqui de que realmente hoje a tarde foi muito proveitosa obrigado deputado Arlen Santiago vamos ouvir agora os deputados primeiro Fernando Pacheco depois Virgílio Guimarães e depois Antônio Carlos Arantes iniciando então com o deputado Fernando Pacheco tem a palavra por dois minutos para declaração de voto presidente eu queria aproveitar hoje o dia mundial da saúde para fazer uma reflexão o quanto o SUS é importante no nosso sistema público de saúde aí de nós se não tivesse um SUS já instalado há algum tempo com a descentralização dos serviços com a atenção primária podendo ser um ponto de apoio e com todas as questões programadas num trabalho que começou lá atrás e que hoje no momento de pandemia nós somos beneficiados com essa estrutura mesmo que subfinanciada mesmo que com problemas de gestão mesmo que tirando recursos para fundos partidários para outras situações que não são justas ainda sim o SUS é essa grande condição de segurança nós hoje nesses dias de pandemia quero também reverenciar o trabalho da imprensa esse serviço essencial na democracia e nos momentos de resolução de situações inconsistentes e instáveis como também estamos atravessando nesse momento de pandemia da covid-19 pela gente transmissor coronavírus e quero parabenizar a deputada Andréa de Jesus pela condução e ter a condição de exarar pareceres tão importantes e muito bem feitos dos projetos de resolução das cidades de contagem e coronel fabriciano assim também como o projeto de lei do deputado Jean Freire que consegue trazer uma qualidade de prevenção contra a violência à mulher incluindo isso nos planos de trabalho da saúde gostaria de exaltar presidente vossa excelência a mesa diretor o colégio de líderes por esse projeto que se inicia de uma contenção de despesas para direcionamento a prioridades que são infinitamente muito mais necessárias nessa questão eu exalto todos vocês de nos colocar como vanguarda num processo tomando iniciativa e creio que se outros problemas piores surgirem a gente ainda poderá ainda ter a criatividade da mesa diretora do presidente para fazermos mais se for preciso porque nesse momento as prioridades tem que ter um grau de primazia não podemos esperar vinculando se possível presidente esses recursos a hospitais principalmente hospitais regionais como hospitais das micro-regiões todas hospitais que precisam e às vezes não tem os recursos necessários e eles são importantes para desafogar um pouco as macro-regionais então que esse recurso possa ser direcionado especificamente para hospitais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Virgílio Guimarães obrigado senhor presidente senhores deputados deputados creio que hoje estamos encerrando uma fase importante dos nossos trabalhos nesse período que é o foco no no na pandemia no coronavírus em si votamos hoje e claro depois voltaremos a esse tema mas aquilo que era o foco essencial termina hoje e eu chamo atenção para uma outra pandemia que não será pequena é a pandemia econômica é a pandemia que vem aí do 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 grande creche da economia mundial nós temos hoje já nos jornais mostrando o Brasil pode cair 7,7% e o resto do mundo caindo fica muito difícil a recuperação econômica nós temos tal como na questão do vírus a pandemia da crise econômica da recessão econômica tem que ser curada e tratada com a decedência eu creio que a partir da semana que vem temos que tratar disso eu próprio tenho projeto projeto número 1813 outros deputados devem ter também chama atenção para um ponto apenas nós estamos fazendo aqui uma conferência através do zoom o zoom tinha 10 milhões 10 milhões de usuários há dois meses atrás hoje tem 200 milhões do mundo essa explosão de usuários na comunicação virtual ela vai acontecer no Brasil se nós já tivéssemos aprovado a extensão do ICMS para isso que não paga nada essas empresas não pagam um centavo para ninguém nada nada nós ficamos cobrando ICMS de comunicação em cima de telefone em cima do circuito de internet isso não é nada mais isso não é nada isso acabou esse pessoal leva bilhões do mundo inteiro e não paga nada presidente então eu acredito que está na hora de nós tomarmos uma medida e colocarmos realmente tudo que pudéssemos fazer para prevenir esses danos enormes que virão da pandemia da recessão econômica que vai pegar Minas Gerais numa situação já debilitada se a outra mata quando eu encontro um paciente já debilitado Minas já estava debilitado pela questão do desequilíbrio fiscal grave que nós já vivíamos portanto chama atenção vamos nos debruçar sobre esse assunto sobre o nosso patrimônio sobre o crescimento da nossa economia sobre as nossas possibilidades de investimento sobre as variáveis macroeconômicas preventivas se nós não fizermos nada o dano será infinitamente maior muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos ouvir agora o deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra por dois minutos para a declaração de voto deputado Antônio Carlos Arantes Sr. Presidente na minha declaração de voto eu queria primeiro cumprimentar vou cumprimentar todos os deputados votados favoráveis a sua iniciativa a iniciativa da mesa em diminuir aí cortar 30% das nossas verbos de representações isso é muito nas indenizatórias é muito importante cortar na carne e dar o nosso exemplo parabéns queria também manifestar aqui a minha a minha solidariedade a todos os caminhoneiros olha o Brasil para mas os caminhoneiros não param não param porque eles tem que levar a produção tem que levar o alimento para o Brasil tem que levar também a nossa produção para os portos para a exportação então e olha muitas vezes faltando até espaço adequado para eles tomar banho muitos restaurantes fechados como eu vim essa semana de São Sebastião no Paraná que eu tive que ir lá até quando eu tive de força maior não tinha um restaurante aberto praticamente de Belo Horizonte até Belo Horizonte imagina o caminhoneiro a situação que ele passaria isso no domingo à tarde cheio de caminhões por essas rodovias também os nossos produtores rurais o Brasil para mas o produtor não para para produzir o alimento e produzir a riqueza para o nosso Brasil e hoje votamos aqui presidente aqui o decreto de calamidade dos municípios de Fabriciano e Contagem dois grandes companheiros secretários prefeitos do Marcos e do Alex a gente trabalha em sério em suas cidades mas como já disse antes do Carlos Pimenta nós temos que fazer um atacado como fez São Paulo além de responsabilidade fiscal no artigo 65 cabe às aéreas as assembleias dos estados os decretos de calamidade pública e municipal então São Paulo já fez no atacado fez em bloco fez para todos então o nosso entendimento eu peço a vossa excelência estamos aí propondo essa acertação nesse sentido inclusive foi manifestação esperamos que isso porque isso facilita a calamidade pública está no estado todo o estado o comércio fechado as pessoas dentro de casa as empresas quebrando em dificuldades os municípios que terão uma arrecadação muito menor o estado que terá tudo é calamidade realmente geral então nós podemos facilitar e antecipar tudo isso então é isso seu presidente vamos continuar nossas votações tem sido muito positiva parabéns e se Deus quiser Minas Gerais Brasil vai sair dessa pandemia o mundo vai sair e isso servirá de aprendizado para todos nós muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes vamos ouvir agora os deputados doutor Jean Freire depois o deputado repórter Rafael Martins em seguida o deputado Bruno Engler portanto com a palavra para a declaração de voto por dois minutos o deputado doutor Jean Freire o presidente boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro nós estamos aqui como eu disse ao presidente diretamente do Vale de Jequichonha aqui pedindo ao povo e também dando o nosso exemplo de isolamento social senhor presidente eu queria primeiro falar de um ponto que está me preocupando muito no que diz respeito às comunidades quilombolas comunidades essas principalmente aqui da nossa região que tem está em terceiro quarto lugar da maior concentração de quilômetros do país essas comunidades recebem estão recebendo as pessoas que saíram para o corte cana para a colheita do café e muitos deles podem estar trazendo com vocês com eles o vírus quero chamar também a atenção para a questão dos músicos já estão passando por muitas e muitas dificuldades os músicos de todo o estado de Minas Gerais os artesãos os artistas os artistas circenses então queria chamar a atenção para isso senhor presidente para que nós possamos todos nós deputados e essa casa cobrar no dia a dia do governo ações efetivas senhor presidente eu gostaria aqui de chamar atenção desse projeto de minha autoria que institui a política de prevenção à violência doméstica lembrar da minha trajetória na saúde comecei trabalhando como recepcionista no hospital Vale de Atchonha fui atendente de enfermagem me formei médico cirurgião mas o meu primeiro minha primeira atuação como médico senhor presidente foi no programa saúde da família e aí a gente tinha uma ligação direta e fazia questão absoluta de visitar as pessoas de todo dia ter o meu momento de visita na casa das pessoas e aí a gente sente a importância desse programa saúde da família o papel de cada um do recepcionista do programa saúde da família do agente de saúde do médico do enfermeiro do técnico de enfermagem e como todo o processo pode ajudar em um programa para prevenir a violência doméstica principalmente nesse momento que o mundo chama atenção para esse caso que pode também se tornar uma pandemia a violência doméstica em cada cada canto desse mundo senhor presidente para terminar eu queria elogiar o projeto também de autoria dessa mesa o 1799 na pessoa do senhor sinto orgulho de participar dessa casa e dessa casa que corta na própria carne isso é importante nós estamos vivendo no país e nos últimos anos um momento que jogaram todos os políticos na mesma vala comum todos todos e aí todos os bons pagam pelos maus e aí se nós que julgamos ser feito de um barro diferente se nós não cortamos na próxima própria carne se nós não atuamos assim senhor presidente nesse momento de crise aí realmente se iguala então eu queria parabenizá-lo parabenizar essa casa por essa iniciativa e chamar atenção senhor presidente o ano passado essa casa devolveu aos cofres públicos devolveu ao estado de minas gerais 46 milhões isso pouco é lembrado agora nós estamos vendo nas propagandas senhor presidente o estado de minas gerais dizer que vai gastar 55 milhões nessa para enfrentamento da pandemia enquanto a assembleia de minas gerais devolveu 46 milhões e diga-se de passagem orientou indicou que essa verba fosse gasto fosse investida na questão da saúde então olha comparando o tamanho da assembleia legislativa o orçamento que tem assembleia legislativa o orçamento do estado de minas gerais então eu quero parabenizar e dizer que fico muito orgulhoso de fazer parte dessa casa parabenizar todo o corpo clínico todos os jornalistas dessa casa em nome de vocês eu parabenizo a todos pelo dia do jornalista e da jornalista e também me permita não poderia dizer como profissional de saúde que fui a minha vida inteira parabenizar os profissionais de saúde aqueles que estão na linha de frente o que trabalha na recepção do hospital o agente de saúde até o médico intensivista parabéns a vocês e pedindo para terminar a população fique em casa para que nós profissionais de saúde possamos atuar com mais tranquilidade por todos vocês muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire para o esclarecimento de vossa excelência e do público que nos assiste a assembleia de minas representa 1.4% do orçamento do estado de minas gerais 1.4% vamos passar a palavra agora ao deputado rafael martins que terá a palavra por dois minutos para a declaração de voto boa tarde presidente agostinho boa tarde aos colegas deputados e deputadas e também a todos que nos acompanham aqui na tv assembleia e eu quero destacar também na minha fala que presidente o projeto de lei 1799 parabenizar a mesa da assembleia legislativa em nome do senhor por essa iniciativa nós nos sentimos muito honrados por iniciativas como essa nós sabemos que a decisão do senhor foi uma decisão sensata prática e que vai refletir com certeza e só demonstra presidente que a nossa assembleia ela está conectada com a voz que vem das ruas isso é muito importante é o que a população espera de nós fazermos mais gastando menos isso é muito importante e eu quero dizer aqui desse compromisso da assembleia com a economia dos recursos públicos já foi demonstrado esse compromisso no ano passado quando foi devolvido 46 milhões de reais aos cofres públicos quando nós tivemos a oportunidade de devolver ao estado 46 milhões de reais para serem investidos na saúde então é um grande exemplo que nós estamos dando não só para Minas Gerais mas para o país inteiro é um exemplo de austeridade e vou dizer uma coisa para todos que estão nos acompanhando o exemplo ele não é a melhor o melhor caminho presidente o exemplo ele é o único caminho que nós temos para transformar aquilo que nós acreditamos então mais uma vez parabéns pela iniciativa fico muito feliz de dar a minha contribuição votando sim para a deliberação da mesa dessa economia que acredito que nós podemos custar menos para os cofres públicos parabéns mais uma vez encerro a minha fala parabenizando os profissionais da saúde nesse dia tão importante num momento tão importante como esse para a nossa saúde e parabenizar os nossos colegas jornalistas que trabalham na assembleia não só os que trabalham na assembleia mas os que nós temos a oportunidade de conviver ao longo desses 20 anos que eu tenho na televisão aqui em Minas Gerais o meu muito obrigado e uma excelente tarde a todos presidente muito obrigado deputado repórter Rafael Martins passaremos agora a palavra ao deputado Bruno Engler em seguida a deputada Rosângela Reis e logo depois o deputado Gil Pereira com a palavra para declaração de voto por dois minutos deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente de maneira semelhante aos colegas inicio parabenizando a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente dessa batalha contra o coronavírus tratando as pessoas doentes e todos aqueles que necessitam de atendimento e parabenizar também todos os profissionais essenciais como os da segurança pública que estão nas ruas trabalhando neste momento eu quero presidente parabenizar a mesa da assembleia e a todos os colegas pela aprovação do projeto 1799 de 2020 que autoriza a redução das verbas indenizatórias dos parlamentares e também a redução do valor das diárias pagas em viagem eu sempre tento gastar o menos possível com verbas indenizatórias e esse tipo de gastos ano passado eu fui o parlamentar que menos gastou verba indenizatória então pra mim isso não é um sacrifício mas eu acho importantíssimo o posicionamento que essa casa toma em relação a cortar na própria carne a tirar do próprio caixa porque é muito cômodo para algumas lideranças políticas dizer pra população fique em casa dizer pro autônomo pro micro empresário pro pequeno empresário que eles podem quebrar e não fazer sacrifício nenhum como é o caso por exemplo do presidente da câmara Rodrigo Maia crítico ferrenho do isolamento vertical mas que não permitiu que fosse votado junto a PEC do orçamento de guerra a transferência dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus porque isso era um incômodo para alguns parlamentares do centrão então essa casa neste momento dá o exemplo corta no seu próprio orçamento como já deu o exemplo ano passado devolvendo parte do seu orçamento ao governo do estado espero que outros poderes vão pelo mesmo caminho também cortando penduricalhos neste momento de pandemia e que outras casas legislativas de outros estados dos municípios e também casas legislativas federais possam seguir esse belo exemplo da Assembleia de Minas parabéns senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler ouviremos agora a deputada Rosângela Reis com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputada Rosângela Reis obrigada senhor presidente eu quero agradecer a oportunidade de poder falar e faço questão de dizer porque até mesmo vossa excelência está nessa mesa e eu sei que milhares e milhões de pessoas estão também nos ouvindo nesta hora votamos quatro projetos importantes aqui na casa estamos trabalhando em home office e reconhecendo que os municípios de coronel fabriciano e também o município de contagem declarando estado de calamidade pública mas entendo eu presidente que deveria também nessa casa fazer outros projetos para todos os municípios do estado de Minas Gerais também corroboro com a fala do deputado Carlos Pimenta no sentido de que neste momento de crise do coronavírus que está afetando as cidades todas as cidades estão sendo atingidas neste momento isto com a doença e também com o problema do desemprego com a questão da economia hoje enfrentada e que nós vamos ter reflexos futuro dentro dos próximos dias eu quero parabenizar também o deputado Tian Freire que institui pelo projeto de lei que nós votamos que institui a política de prevenção de violência doméstica é importante nessa hora onde todos estão numa fase de isolamento social que possa ali conviver entre as famílias que possam ter o respeito o diálogo e que possa vencer esse tempo de uma forma aí dialogando e que possa estar em harmonia dentro das suas casas mas eu quero aqui presente deixar a minha preocupação a Uzi Minas hoje anunciou através do presidente Sérgio Leite que está fechando dois autoformes deixando um apenas na Uzi Minas e está também dando férias coletivas aos seus empregados e está também deixando parte desses funcionários com um trabalho em home office nós sabemos que a empresa está preocupada e está agindo com responsabilidade no sentido de poder também preservar vidas mas sabemos dos reflexos que hoje está sendo causado como que a empresa vai produzir aço se não tem para quem vender para onde vender essa é a nossa preocupação aqui mais uma vez no Vale do Aço que já enfrentamos já outras crises em 2008 perdendo a concorrência para a China então essa é uma preocupação que nós deixamos aqui na questão do desemprego que nós já tivemos das lojas fechadas e hoje nós estamos vivendo mais uma vez outros reflexos do fechamento do comércio aqui na cidade e em todo o país como que esses comerciantes vão sobreviver como que vai haver o emprego para as pessoas é o que o deputado Virgílio colocou nós temos que preocupar e nós temos que pensar em projetos de lei também que possam dar condição para que essas empresas possam elas darem a saúde financeira para essas empresas para que elas possam continuar acreditando e sendo empreendedores no nosso país essa é uma preocupação que eu deixo e coloco aqui presidente até chegar a essa essa voz também junto ao governador na nossa deficiência de leitos que nós temos aqui na nossa região e que é gravíssima nós temos uma deficiência de leitos temos dificuldades hoje de respiradores não temos EPIs também nos hospitais e nós precisamos de recursos para os hospitais da região tem médicos hoje presidente em hospitais que não foram pagos e estão de plantão atendendo a população e estão sem receber então esse efeito cadeia é que nos preocupa e que nós solicitamos o governador do estado do secretário de saúde do estado que possa também implantar o nosso SAMU regional não justifica essa suspensão porque a região ela já está sofrendo e muito e muito por falta da implantação do SAMU regional são mais de 81 municípios que vão ser beneficiados e nós já encaminhamos cerca de 3 milhões e meio e com o deputado Ercílio Coelho de Nis mais 1 milhão e meio totalizando 5 milhões de reais para que haja a efetivação desse grande projeto que é o SAMU regional então eu peço o senhor aí que nos ajude junto com o governo do estado para que nós possamos implantar aqui esse SAMU porque as pessoas aqui nós temos uma UPA apenas no município de Ipatinga e mais de 1 milhão de habitantes só no Vale do Aço para depender aqui dessa transferência de leito estão morrendo muito mais gente na espera de leitos hospitalares aqui na região todos os dias estão morrendo pessoas então eu peço aí vossa excelência que nos ajude nessa voz e nesse grito e parabenizo aí a mesa pelo projeto de lei de redução dos gastos do gabinete que é importantíssimo nós temos que dar esse exemplo para a população e que outros órgãos também façam para que nós possamos aí comprar equipamentos respiradores EPIs para combater esse momento que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19 muito obrigado presidente muito obrigado deputada Rosângela Reis vamos ouvir agora o deputado Gil Pereira com a palavra deputado Gil Pereira por dois minutos para declaração de voto estamos com o problema no microfone já está aberto com a palavra deputado Gil Pereira Patrus boa tarde presidente Agostinho Patrus primeiro mais uma vez parabenizá-lo pelo belo trabalho nós ficamos satisfeitos com o projeto de resolução 17.099 que vossa excelência dá o exemplo para o Brasil quero também aproveitar presidente para dar um abraço a todos os jornalistas hoje é o dia do jornalista dia mundial da saúde dizer do nosso compromisso com a saúde de Montes Claros e do Norte de Minas nós colocamos já está com o prefeito Humberto Soto sendo construídas duas UPAs em Montes Claros no bairro de Gaperreira e também no bairro Renascença UPAs que vão servir mais de 80 mil pessoas aqui na nossa cidade de Montes Claros quero dizer também que nós colocamos um milhão de reais para o prefeito Humberto Soto concluir a UPA do Chiquinho Guimarães e para estranheza nossa ficamos sabendo que a Secretaria de Estado ou Ministério da Saúde está requisitando esses respiradores da UPA de Montes Claros na primeira reunião que tivemos a remoto coloquei para o secretário de Estado da Saúde a importância de termos aqui em Montes Claros mais respiradores e até um hospital de campanha infelizmente estão retirando o que é nosso na questão das UPA e para terminar também presidente estou preocupado com a questão do projeto que está aí esse é um projeto muito importante para a nossa região um projeto que nós já investimos 176 milhões de reais temos 80 milhões na conta do governo do Estado o Ministério da Integração Nacional via com a Devás já passou para a Secretaria de Estado da Agricultura e infelizmente ficamos surpresos com a suspensão dos contratos com os convênios que estavam sendo operados na Barra de Jequitaí liguei para o secretário Igor Eto e falei que esse projeto não pode parar porque hoje nós estamos dando assistência a pessoas da cidade de Jequitaí de Francisco Dumont são oito cidades que estamos prestando esse serviço infelizmente está suspenso peço que Vossa Excelência possa intermediar também para que esse projeto não possa cair porque a licença ambiental desse projeto se ele parar nós vamos perder um trabalho de dez anos e volto a falar 176 milhões de reais vão ser perdidos mais esses 80 milhões que o governo federal através dos deputados os senadores do Nordeste que querem pegar esses recursos que já estão efetivos na Codevas que estão efetivos aqui na Secretaria da Agricultura e levar para a região do Nordeste então eu quero fazer esse apelo a Vossa Excelência para que esse projeto de Jequitaí possa dar continuidade e finalizando mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência Presidente Augustinho Patrus quero dizer que o nosso padrinho o nosso Augustinho deve estar orgulhoso vendo que você realmente seguindo como ele com muita denoto esse trabalho na presidência dessa casa parabéns ao senhor e parabéns a todos membros da mesa diretora um abraço muito obrigado deputado Gil Pereira agradecendo a todos as deputadas e os deputados cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã dia 8 às 13 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião a reunião a reunião a e